Abertura Agora em direto, vamos falar de F1, onde falamos apaixonadamente de F1. Abertura Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de F1. Estamos na semana do Grande Prémio de Itália, isto poucos dias depois de ter acabado o Grande Prémio dos Países Baixos, onde Lando Norris dominou. Já saiu o Vamos Falar de F1, com a Inês de Oliveira Martins e João Amaral, em que fizemos a análise de todas as peripécias do Grande Prémio dos Países Baixos. E hoje aqui para a conversa tenho comigo o David Antunes, Vasco Pinheiro, o Sérgio de Matos e muito possivelmente teremos uma surpresa. Alguém costuma falar só 15 segundos quando cá vem. Vamos ver se ainda chega a tempo. Como sempre, agradecer aos nossos patronos o apoio do podcast e que é essencial para o bom funcionamento do mesmo, para mantermos tudo a funcionar e a crescer cada vez mais com mais conteúdos e a chegar a cada vez mais gente. Se puderem ajudar o podcast, já sabem, patreon.com.br bff1 ou então aqui no canal do YouTube, tornando-se membros do canal e apoiando-nos dessa maneira, a partir de um euro por mês estão-nos a ajudar a pagar as contas e, como já disse, manter tudo isto a funcionar e a crescer. Para a semana estejam atentos ao debrief, porque vai ter uma novidade, depois, julgo que vai ser na segunda-feira, à noite, Inês de Oliveira Martins anunciará essa novidade, porque vai ser óbvio logo na abertura do episódio. Mas isso fica para a semana. Quem é patrono já sabe qual é a novidade, já anunciámos no WhatsApp do grupo de patronos, mas podem nos seguir também nos vários canais do WhatsApp que vamos falar de um. O patronos é só para quem é patrono, obviamente, ou patrona, mas temos o de Fórmula 1, os esportes americanos, temos o de Jogos Olímpicos, que agora temos os Jogos Paralímpicos, que começam hoje e boa sorte a toda a delegação portuguesa, que tenham grandes resultados e, sobretudo, uma grande experiência em Paris. E vamos acompanhar também, certamente, o nosso grupo de Olímpicos, também o nosso grupo do EC e, por aí fora, temos muitos grupos de wrestling, NBA, está quase a começar a pré-temporada, portanto, vai começar a animar também. A NFL vai arrancar já agora, para a semana. Portanto, muitos grupos no WhatsApp, têm os links aí na descrição do episódio, tanto aqui no YouTube como nas várias plataformas de podcast e podem aderir por aí. Cumprimento aqui já o nosso fórum do TSF, que está bem ativo. O Biju diz que é o primeiro a chegar ao chat. O Paulo Nuas, um abraço para ele. Boa noite, Rio Team. Tudo de like feito e vejo o que não conseguir hoje nos próximos dias, como habitualmente. E deixo-nos aqui as hashtags da praxe. Hashtag, eu não percebo nada disto. Hashtag, Pináculo do Desporto Automóvel. Hashtag, Fator Cagaço. Hashtag, Irritações. Hashtag, Sou Amorósca se fores apanhado. Hashtag, Alegadamente. Hashtag, Luigi Livro. Hashtag, Guilherme na Sport TV. Hashtag, João Amoral na Sport TV. Teve lá duas vezes esta semana. Na segunda-feira na Sport TV+, e depois foi ao podcast de grelha de partida. Hashtag, VFFamily. Hashtag, Os Maiores da Net. Hashtag, Quer um Cabelo Igual ao Pedro. Hashtag, Fia Amadorismo. Hashtag, Potencialmente. Muito Perigoso. Hashtag, Sejam Patronos. Hashtag, Façam Like. É isso mesmo. Façam like, ativem o sininho, subscrevam o canal, partilhem. Subscrevam as nossas redes sociais no Instagram e no X. Essas coisas todas. Um abraço também ao Miguel Maia, que nos cumprimenta como sempre desde Vila do Conde. Um abraço ao Vitor Fialho, que também nos cumprimenta como sempre desde Alcabidesh. O André M.M. cumprimenta-nos e diz que espera que o bicho não tenha chegado de... Não sei de onde. Um abraço ao Isabel Barros, nosso grande patrón aqui no canal do YouTube. Um abraço ao André Revelo, que nos cumprimenta também aqui. E o Vitor Dias diz que o dos 15 segundos chega sempre tarde e em mais horas. E depois fala pouco e queixa-se. E um abraço também ao Hélio Nunes, que nos cumprimenta desde paro. E a todas e todos aqueles que nos estão a seguir em direto e que não participaram no set. Já sabem, podem deixar as vossas perguntas, opiniões, sugestões, mandarem bocas ao Biju. Tudo isso é válido e bem-vindo. E também a quem nos está a verem diferido ou a ouvirem diferido, obrigado pela companhia e pela presença. Vamos começar, como sempre, pelos destaques do Grande Prémio dos Países e Baixos. Como já disse, Lando Norris dominou seu bom prazer a corrida de domingo. E teve uma vitória bastante importante na luta pelo campeonato de pilotos. E também no campeonato com os setores, a Red Bull voltou a perder terreno para a McLaren. São só 30 pontos que separam agora as duas. Sendo no campeonato de pilotos, são 70 pontos que separam Max Verstappen de Lando Norris. Se não me estou a enganar. São 70 porque ele fez a volta mais rápida na última volta, Lando Norris, só para gozar com o povo. Vasco, os teus destaques positivos e negativos deste Grande Prémio dos Países e Baixos? Ora viva, muito boa noite, em primeiro lugar. Eu acho que, de alguma forma, na Holanda, veio confirmar aquilo que tínhamos previsto. E acido-me um pouco as nossas previsões, que a McLarenia está forte. Confesso que a mim me surpreendeu o quanto a Red Bull não conseguiu dar luta. De forma como o London Norris conseguiu ter a vantagem que teve ao longo da corrida. Confesso que a Red Bull me surpreendeu um bocadinho e acabaram com 22 segundos ou 23 segundos. Baixaram-me com minhas cortes. Não sei o que é que se passa aqui. Vamos ver se o cabo está bem ligado. E agora? Agora parece que está melhor. Mas tens que falar, senão não percebemos. Pois, mas às vezes calado é melhor. Falas melhor quando estás calado, mas agora percebemos mesmo que falas que é para perceber se está bom ou não. Muito bem. Surpreendeu-me também a Ferrari, que acho que fez uma corrida acima das expectativas do que eu estava inicialmente, antes da corrida à espera. A Mercedes desiludiu-me e a Aston Martin também, de alguma forma, confesso que até tinha feito aqui uma bold prediction de o Aldonze, quem sabe ir ao pódio. Se calhar era mesmo bold, porque realmente eles não conseguiram materializar uma corrida nesse sentido e acabaram por perder lugares face ao que tinham na grelha. Mesmo o próprio Pierre Gasly, que tem sido elogiado, eu acho que ele fez uma corrida, partiu de nono, acabou de nono, acho que cumpriu os mínimos olímpicos, não é? Acabou de nono. O que, desculpa? Acabou em nono? Foi. Acabou em nono. Em oitavo acabou o Hamilton. Estou com a classificação à frente. Na segunda parte do pelotão, não sei se o lance-troll teve algum problema, mas confesso que estava à espera que ele ficasse um bocadinho mais acima. Pois, o destaque mais negativo, quer dizer, é Sábor que aquilo vai de mal a pior, não é? Diria que acaba por ser um bocadinho uma equipa que parece que está sem rumo e que não consegue encontrar um caminho minimamente para a frente em termos de velocidade, mas pronto. É o que é. Temos que esperar. David. Boa noite a todos. Eu gostei desta corrida, mas, para ser muito sincero também, fiquei muito surpreendido pelo andamento que o McLaren mostrou e aquela distância. E, acima de tudo, aquela volta mais rápida do Land Norris, na última volta absolutamente incrível. Para mim, o destaque mais positivo vai para o Charles Klerk, que fez uma grande corrida. Teve mesmo muito bem. É pena que parece só que nestes momentos em que o carro está um bocado mais fraco é que ele consegue ter este tipo de performance. E depois, quando o carro está forte, mete as neiras. Depois, também, pela positiva, o Nikko Kahnberg regresso aos pontos da asso. Acho que fez uma boa corrida. Pela negativa... O Nikko Kahnberg não pontuou? Ah, não. Desculpa, enganei. Pois é, tens razão. Eu ia dizer o Pierre Gasly. Desculpa, enganei. Sim, tinha a ideia que tinha ficado em 8ª, mas enganei. Peço desculpa. Não, era o Pierre Gasly. Eu acho que ele fez uma boa corrida, mas acho que o melhor dele foi na qualificação. E foi isso que acabou por conseguir garantir estes pontos para a Alpine. Enquanto o Alpine ficou em 15º. É um bocadinho difícil neste momento da época, quando já há tantos pilates que vão mudar de equipa, há outros que vão sair fora. As equipas já começam a olhar para o desenvolvimento dos carros para o próximo ano. Começam a se mudar um bocado de informação para os pilates que vão estar à porta fora no final do ano. E depois comparar, por exemplo, comparar o Sainz com o Leclerc, que acho um bocado injusto nesta fase. Ou até mesmo no Hamilton com o Russell. Pela negativa, para mim vai para o Williams. Trouxe um pacote de upgrades. Tudo muito bem. Não estava legal. Mais uma vez uma estratégia de corrida complicada com o Alpine. E para mim continua a ser a equipa que tem dado piores sinais. Já me falo da Stake. E também pela negativa, o Zubo, que teve o fim de semana todo completamente ao destino do paraíso. Super longe do companheiro da equipa. Acho que é um piloto que já sabe que não tem futuro na Fórmula 1. E está a perder o encanto pela Fórmula 1. Sérgio? Os meus destaques positivos. A McLaren, não propriamente pelo domínio, mas pela confirmação. De facto, neste momento, é o carro mais equilibrado. Acho que já tínhamos pedido que o carro era muito competitivo. Estava à frente de Red Bull. Mas acho que este grande prémio tiraram todas as dúvidas. Apesar de, em termos de gestão de corrida e aquilo que fizeram com o Piastro e ainda haver ali muitas coisas a limar, é preciso ter calma com o que vão fazer no futuro. E a Ferrari, porque apesar de não saberem como é que aquilo no domingo ocorreu tão bem, a verdade é que o carro foi competitivo e os pilotos tiveram boas provas. Portanto, acho que positivos são os dois melhores destaques. A Red Bull é um destaque negativo. Não porque toda a gente fala em estão a perder. Eles não estão a perder, não estão a conseguir desenvolver o carro. Acho que quando se viu, e eu fui liso que disse isso, este conceito ou esta provocação de conceito e o potencial que haveria no desenvolvimento do carro, ninguém estava à espera disto. E é uma desilusão não conseguirem progredir o carro. As razões já foram amplamente discutidas noutros podcasts e acho que só vai piorar. É também a consequência de menos 50% do túnel de vento ou 60%, por exemplo, que há Macquaran e de CFD e agora começa-se a ver essa coivagem a ser maior. A Mercedes, que apareceu outra vez um bocado perdida no desempenho dos carros e aqui de salientar uma coisa, a Macquaran dá 22 segundos a um Red Bull e dá 44 à marca que lhes fornece os motores. Portanto, não é o motor de Mercedes, de certeza, que tem ali problemas. E depois, não falar muito da Salva e a Aston Martin, que parece ainda um bocado perdida no desenvolvimento, que é talvez a equipa que esperamos e que tem todas as condições para progredir mais, mas que ainda não conseguiu desbloquear aquilo que, por exemplo, a Macquaran conseguiu. Tenho só mais uma coisa que é, já se começa a ver, que é este foi um dos grandes prémios em que houve das maiores perdas de público nos últimos dois anos. Portanto, por algum motivo as pessoas estão a deixar de ir aos circuitos. Mas vamos ver o que acontece no futuro. Não estava cheio? 50 mil pessoas, penso eu, menos 50 mil pessoas. Mas sabe que aquilo estava a lutar por não sei quantos anos, havia lista de espera e tudo? Porque, por aquilo que percebido os números, houve bastante menos gente. Mas, se alguém tiver depois confirmações oficiais, muito menos gente neste grande prémio do que qualquer é normal. Ok. Nós já vamos falar mais sobre a Red Bull daqui a pecado e, portanto, guardemos para essa altura as análises. Vou ler aqui os comentários. O Vasco Moura a cumprimentar-nos e a dizer que Vasco, o teu fundo é a melhor coisa de Gaia a vista para o Porto. Provocações da Malta do Norte, não. É um fundo que eu gosto muito. Mas quem está a dizer isto é o gajo de Hermesino. Portanto, não sei o que estou a falar. Eu sei, mas Hermesino também tem o seu encanto. Tenho que arranjar aqui uma fotografia daquela árvore natal de Hermesino. O poste. Aquilo é um poste, não é uma árvore natal. No Natal é transformado em árvore natal. Sim, mas é um poste na mesma. Põe a luz e finge. André M.M., o único destaque de interesse da corrida vai para a comunicação do engenheiro do Norris, que trouxe alguma incerteza por breves instantes à corrida. É verdade, eu fiz para aí três tweets esta corrida. Um deles foi este, o Will Joseph, à quarta volta, lembra-se de perguntar ao Norris com quem é que ele está a lutar para além do Max. Porque o Norris, no carro, é que sabe com quem é que ele está a lutar para além do Max. Ainda para mais quando ele e o Max já tinham ido embora do resto do pelotão. Eu já acho que isto já não é falha da equipa, acho que isto é a personalidade de quem lá trabalha. Estão satisfeitos assim, continuem. Nuno Pereira, boa noite a todos desde a Currulhã, um abraço para ele. O F. Martins também nos cumprimenta, um abraço para ele. Carlos Lopes também. O André mesmo diz que o upgrade que o Willian mostrou-se vai funcionar só na próxima corrida. É aquela peça entre o banco e o volante. Já vamos falar mais à frente sobre isso. Um abraço também ao Fábio Santos, que nos cumprimentou. O Nuno Pereira a dizer que a McLaren e a Red Bull regressaram de forma semelhante à que estavam antes da pausa, confirmando a forma anterior. A McLaren está lançada para o título de construtor. Carlos Lopes perguntas qual é a nossa opinião da decisão do Willian, mas já lá vamos. E o André arrancou-se aqui um comentário que eu não percebo o que é, portanto vou esperar aquele completo e depois leio. Eu não estou nada... A questão dos 22 segundos e dos 44 segundos e de dar uma volta a toda a gente diz-me zero. Estamos numa fase de campeonato que anda tudo em poupança de peças e material e motores e, portanto, quando eles percebem que a posição está definida, desligam o ritmo. O próprio Max Verstappen falou disso no final. Eu disse que podia ter forçado o ritmo para estar mais perto do McLaren, mas sabia que não o ia ultrapassar e, portanto, levou o carro só até ao fim sem forçar muita coisa. Portanto, não leio grande coisa nisso. O que sim é impressionante no ritmo do McLaren aqui é que o McLaren passa o Red Bull do Max como se fosse um carro no meio do peletão, nem deu para dar a luta. E isso é que foi o surpreendente naquele momento. Mais uma vez péssima largada do Norris. E agora não sei se é Spins, se deixa de ser Spins, mas agora já dizem que o problema é do carro, não é do Norris. O Piazza também não teve uma saída jeitosa. eu acho que começa a ser de vezes a mais que a McLaren e, sobretudo, o Norris têm problemas na largada e, portanto, não me interessa se é problema do carro, se é problema do piloto, queira que o resolvam, porque não faz muito sentido isto. Até porque vêm em circuitos em que a partida pula é essencial, mas é essencial se chegarem à primeira curva à frente. Se chegarem à primeira curva atrás do outro carro e a Singapura, acabou. Já não tem hipótese. E, portanto, acho que têm que continuar a refinar. Eu também não acho que isto seja o fim do mundo e está tudo feito e agora a McLaren vai ganhar as nove que faltam e está resolvido. Vêm em circuitos bastante diferentes e com exigências diferentes dos carros. Vamos estar atentos. Eu acho que as próximas três corridas vão-nos dar um indicador claro do que é que isto vai dar em termos de resto do campeonato. Monza, obviamente, é uma pista que nos vai dar já uma forte indicação, porque se a McLaren continuar a ser o melhor carro em Monza, passa a ser um carro para além de tudo o mais, funciona também em circuitos de alta velocidade e depois vem para a Cui e Singapura, são circuitos muito particulares. Portanto, se a McLaren ganha duas ou três destas corridas que aí vêm, aí se calhar poderemos começar a fazer contas ao campeonato de pilotos. O campeonato de construtores parece-me, nesta altura, que dificilmente não cairá para a McLaren. Porque a McLaren consegue ter os dois carros lá na frente e vimos mais uma vez, o Piastri não conseguiu chegar ao pódio, mas esteve sempre ali a cheirar. E isto leva-me ao grande destaque do fim de semana para mim, que foi o Charles Leclerc, que faz uma corrida fotografica. De gestão, de ritmo, de defesa, inteligentíssimo em todos os momentos. E que saca um pódio para a Ferrari que não estava muito provavelmente nas suas contas. Carlos Sainz também faz uma belíssima corrida de recuperação e acaba em 5º lugar. Portanto, a Ferrari mostrou um bocadinho mais do que aquilo que se esperava aqui em Zandvoort. E agora vai ter o seu upgrade para a Monza, mais os 30 parafusos apertados no motor. Vamos ver o que é que está em Monza a Ferrari. A Mercedes andam um bocadinho às aranhas e já vi alguns comentários da equipa que me deixam um bocado preocupados, porque eles dizem que não sabem porque é que foram fortes em SPA e porque é que aqui não foram. E, portanto, isto pode ser um regresso ao epá, não percebemos nada do que está a acontecer. Obviamente que a temperatura... Ter subido no domingo os prodígores, já sabemos que eles funcionam melhor em baixa temperatura do que em alta temperatura. Sendo que a temperatura em Zandvoort também não foi nenhum exagero. Estavam na casa dos 30 graus na pista, salvo erro, porque não foi nada do outro mundo. Aqui em Monza já vai estar na ordem dos 50 graus porque tem um asfalto novo. E, portanto, se o problema for a questão da temperatura, temos que conversar. Mas não deixa de ser curioso ver a Mercedes outra vez a ficar à rasca sem perceber muito bem o que é que funciona, como é que funciona, quando é que funciona, depois de uma recuperação que estava a ser notável nas últimas 4, 5 corridas. Aston Martin, o meu problema da Aston Martin é que já estou para o lado da fase dos updates não funcionarem. É que depois de terem os updates no carro também não conseguem percebê-los. E, portanto, o carro estagna, não evolui, não ganha uma décima aqui, uma décima aqui. Na qualificação eles ainda conseguem tirar o colegas da cartola e acho que isso também se deve muito bem da dupla de pilotos que têm conseguido extrair o máximo do que o carro dá e depois aproveitar o facto de terem jogos de pneus novos na qualificação que lhes dá mais aderência e que lhes permite fazer algumas coisas, mas depois em corrida o ritmo é miserável. E este fim de semana custou-me muito ver que o Alonso, ok, perde a posição com o Gasly na largada na confusão entre a 2 e a 3 e depois não consegue acompanhar o Gasly. O Gasly não está num carro super poderoso, está num alpino. Portanto, se a Aston Martin está num ponto em que já não consegue acompanhar um alpino, acho que o caso começa a ficar muito complicado. Não para este ano, porque este ano já está a decidir, vão ser a quinta equipa, mas porque o carro do próximo ano é baseado neste. E, portanto, isto começa a ficar preocupante, vão cair bem. E a ver se a equipa consegue, de alguma maneira, dar a volta à coisa que os próximos apoditos trouxeram para o carro. Depois, o Gasly, obviamente, grande corrida, que acabaram em um lugar, que é o primeiro do resto, não é? Mas, para ser sincero, ele acabou, em primeiro, tirando as 4 equipas da frente. É um excelente resultado, mas o Alcon foi péssimo. Portanto, o Alpino também está aqui numa situação um bocado estranha, porque nunca consegue ver os dois pilotos a funcionar no mesmo grande prémio. Ou tem um, ou tem o outro, ou não tem nenhum. Portanto, também há aqui coisas. Mas é uma boa estreia para o novo time principal. E, pronto, foi isto. A corrida foi uma seca, monumental. Não teve nenhum ponto de interesse. Digo isto abertamente. Nós tínhamos, se calhar, darmos a ver com a expectativa que pudesse ter algum interesse, mas nunca se materializou em nada. Eu acho que a única questão que eu avalii foi a questão de ver se o Piastri conseguia chegar ao Leclerc e passar ao Leclerc ou não. Isto também percebemos logo ao fim de duas, três voltas, depois de ter encostado que não dava. E, portanto, é assim, olha, viu-se, não vou fazer. Mas não achas que essa, de facto, de sair de uma seca pode estar muito ligada ao facto de ser a pista que é? Que é uma pista que tem poucos pontos de ultrapassagem. Não, porque as coisas nos anos anteriores foram melhores. Ok, vamos tirar a do ano passado de Teve Chuva, que foi um festival por causa disso. As outras, as primeiras duas foram mais interessantes que esta. Ah, por acaso não lembro de terem sido assim tão entusiasmados. Tivemos mais lutas, o Max lá na frente sozinho, mas mais lutas cá atrás, com duelos, a estratégia teve preponderância. Nesta não houve nada disso. E tiveste muitas ultrapassagens, Vasco. Eu cheguei a frisar isso no grupo. O Sam Mouten faz um primar-se-team épico. Tudo bem que estava de macios, mas eu evo aos macios mais bons que todos e farto-se de ultrapassar a gente. Eu, por acaso, acho que a primeira metade da corrida não foi assim tão secante como o Hamilton, como o Salviante está a dizer. Exatamente, o Hamilton teve esse primeiro instinto bom. E, claro que já estamos a falar da estratégia e tudo isso, mas gostei de ver a forma como a Ferrari, quer dizer, como geriu as mudanças de pneus e a própria... Claro, não fez o que era suposto, portanto, não é por aí. Mas a partir do final da corrida, a partir de metade da corrida, sim, concordo que foi uma seca. Sim, a partir das primeiras paragens. Não desfazem das ultrapassagens do Emel e tem uma deliciosa ultrapassada na curva 11, salvo erro. Na primeira parte não nada interessante. Quer dizer, ok, tivemos o Norris atrás do Max, ali a 17 voltas. Mas... Vá, dêem mais momentos altos do primeiro instinto. Sim, a partir do momento em que a luta passa o Max, dá para ver que aí não vai haver luta nenhuma. E a perder daí é o anticlimax total na corrida. Não sei, pronto, eu estou com a imagem negativa porque eu não gosto deste tipo de corrida. Porque nem sequer houve o interesse da estratégia, para nos animar, dos undercuts, overcuts, essas coisas. Ou só o da Ferrari. Só o da Ferrari, sim. E o do Piastri que fizeram o overcut e depois não funcionou, porque ele não conseguiu passar o Leclerc. Mas teve perto. Não sei, foi daquelas coisas que eu estava a dizer. Não vou rever, não vou ter saudades, venho à próxima. O André Rebelo já percebeu o que é que ele queria dizer, que se vier agora, quer dizer que se vieres agora, a irmos ainda, tiras uma foto da maior bandeira de Portugal. O orgulho de irmos ainda é o posto com uma bandeira gigante de Portugal. O Luís Tiago Martins quer cumprimentar-nos, um abraço para ele. O F Martins diz que é spin das rodas, o Will Spin. O Luís Tiago Martins quer cumprimentar-nos, um abraço para ele. E dar-nos os parabéns pelo reconhecimento. Não sei do que é que ele está a falar, mas obrigado. Aceitamos sempre os parabéns. Nuno Pereira, o motor Honda Red Bull Power Trans tem, segundo o Nuno Pinto, uma muito boa entrega de potência. Nesta corrida, o Norris que achou-se do Will Spin e ambos tiveram uma reação semelhante. Ah, da largada. Ok, mas é pá, pois, mas esquece. Há sempre um membro disso qualquer que falha na largada. Agora vieram com a desculpa que é do carro, não é do piloto. E a diferença dos motores não é o Max chegar à curva com dois carros de avanço quando sai com um carro e meio de atraso. Se fosse só isso. Mas isso o Nuno também explicou, porque o Nuno está a citar o que o Nuno disse no podcast de partida. Mas o Nuno disse se pusesse os carros lado a lado. Os carros não partem lado a lado. Com sete ou oito metros de diferença entre os dois carros de primeira e segundo. E a verdade é que o Max conseguiu meter dois carros de diferença na chegada à primeira curva. E não é uma reta assim tão grande. Não sei. Mas tudo bem. Eu espero que ele resolva o problema e que consiga fazer partidas como deve ser. Porque é o que lhe falta nesta altura. O Fábio Santos diz que o resultado da Ferrari é a obra do Espírito Santo, segundo ele. Pois. Talhar tinha dado mais do Espírito Santo a gira no fim de semana que vem. Não é no que passou. Porque assim, ao menos em casa, é brilhante. Não sei. O cara estava muito surpreendido no final. Nas declarações aos mídias. Não sabia muito bem o que é que tinha acontecido. Porquê que o cara estava tão bom. Pode ser a escola Mercedes ali. Porque eles foram buscar o Loic Serra. E o Jérôme D'Ambrosio. E o espírito Mercedes começa a imbuir-se. Eu não vi as declarações de ele. Mas o que dizem foi pior que isso. Ele diz que nós na equipa não sabemos. Ele diz qualquer coisa desse jeito. E é que isto não deu assim. Agora em Monza vamos ver o que é que vai dar. Vão trazer um super update. Vai ser interessante. O Nupreira disse que juntando as peças. Eu diria que a Red Bull Racing é um pouco melhor nos arranques. E a McLaren um pouco pior. A McLaren versus o Red Bull Racing dá uma diferença maior. Ok. SR. Agora é que o Norris precisa de Piastra. Se o Piastra começar a ficar à frente do Max. Facilita as hipóteses do campeonato do mundo de pilotos. Sim. Mas também precisa de mais do que o Piastra. Digo eu. Precisa de mais alguém ali a meter-se à frente do Max. Sempre possível. Porque... Eu estou convencido que o Max ainda vai ganhar mais um ou dois grandes prêmios. Pelo menos este ano. E portanto... Isto vai ganhar. As nove que faltam. E vai dar certo. E no lado 70 pontos. Não convence. E há sprint. E o Max já penalizou. E o Norris acho que já vai na quarta unidade e ainda não penalizou. E vai ter que penalizar quase certeza até o final da época. Sim. Depois temos corridas como Interlagos. Tudo pode acontecer. Nunca se sabe o que é que acontece. Interlagos. Já para não falar disso. O Luís Tiago Martins diz que, como já tinha dito, grande prêmio estranho. O McLaren passa para um Red Bull, mas o McLaren não passa um Ferrari. O Ferrari passa um Red Bull, mas não funciona o sábado. O Mercedes anda no sábado, mas o outro anda no domingo. Pois. Vamos ver. Foi o grande prêmio dos Países Baixos. Os Países Baixos são dados a coisas estranhas e, portanto, tudo se passa lá e ainda bem. É um país inclusivo nestas coisas, então a reforma não pode ser diferente. Mais alguma coisa? Quero acrescentar ao grande prêmio dos Países Baixos? Não? Está tudo bem. Eu tinha uma coisa, mas esqueci-me. Coisa de me lembrar. Vai ser muito importante. Estás a ver? É como há corrida domingo para mim. Já me esqueci e não vou ter salado. Exato. Verá se te lembras, antes de passarmos à frente. Mas, se me lembrar, depois digo. Ou não, porque já passámos a falar a seguinte. Vamos ao Colégio de Comissários. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização. Eles decidem. Ora, hoje não tenho muitos temas aqui, porque também a Fórmula está um bocado para parar. Isto está um bocado diferente do normal, porque devemos estar cheios de notícias bombásticas do mercado de pilotos. Já está quase tudo resolvido. Portanto, não há disso. Mas temos aqui alguns de isso mesmo assim. Mas vamos começar. Eu vou trocar um bocadinho a ordem que vos mandei. Vamos começar pela penalização do Luiz Hamilton. Na qualificação. Que é um. O Sérgio Pérez estava em volta rápida de qualificação e apanhou o Luiz Hamilton quase estacionado a meio de uma curva. E o senhor da Zé F1 TV, o Sam, qualquer coisa, fez uma análise fantástica em que dizia Mas quem é que queriam que o Luiz fizesse? Que saísse de pista? Que fosse para a relevância? Meu amigo. O problema não é o Luiz ali não ter que fazer. O problema é que estava lá. E não devia. Ok? Portanto, o Luiz Hamilton tinha que ter sido avisado pela equipa de que vinha um carro em volta rápida e ele tinha que agir em consonância. E em consonância não é meter-se na curva, até às a hora ou 20 à hora, e depois dizer que deixou espaço para o outro porque deixou o interior da curva. Sendo que se vê nas imagens que o Sérgio Pérez teve que travar a fundo para não ir bater no Hamilton a saída da curva. E como isto houve polêmica nas redes sociais, porque Hamilton é de um lado e o resto da malta do outro, queria trazer aqui para ver a vossa opinião sobre se acham que foi bem penalizado o Luiz Hamilton, se houve razão para isso. E vamos fazer a análise sem terem em conta sobre o que é o Luiz Hamilton e o Sérgio Pérez. São dois carros, o carro A que está na curva e o carro B que vem em volta rápido. Vasco. Para mim é uma penalização... É bem penalizado. Portanto, não sei como é que é de responder se é penalização ou sem ação, mas confesso que estou baralhado com a lógica dos comissários, mas acho que é muito bem penalizado, porque é aquilo que tu dizes, independentemente de quem são os pilotos, e aqui não é tanto o Hamilton que é o responsável, chamemos-te assim, é a equipa, que realmente não geriu bem isto e tem que o informar, sobretudo na curva em que é, é que ele não tem hipótese claramente no sítio onde está, podia estar por dentro, mas não, está mesmo no ponto da curva, portanto, é muito bem penalizado. Não tenho nada a acrescentar e acho que as equipas têm que ser um bocadinho mais competentes nesta questão, até porque têm GPS, conseguem gerir bem quem é que está à frente, quem é que está atrás. Aliás, não consigo perceber como é que este tipo de situações ainda continuam a suceder. portanto, não, não, acho que a penalização foi muito bem dada. Quantos lugares é que foram? Já não me lembro. Três. Três, pá, se calhar até deviam ter sido mais. Mas os três é o da praxe, portanto, não... Mas a inconsistência também é uma coisa que reina na FIA, portanto... Mas só dar aqui uma chega à conversa, porque eu esqueci-me da introdução. Os comissários demoraram quatro horas, quatro horas, a anunciar a sua decisão, ok? Isto depois de o Luís é-me ter entrado para a sala dos comissários às cinco da tarde, só por volta das nove da noite é que soubemos o que é que ia acontecer. David? Para mim era uma penalização clara. Eu não ouvi o Tim Brady, eu não estive a ouvir, mas normalmente, e em 90% ou 95% das situações, quando acaba uma volta rápida, os pilotos são informados. Tens pilotos X, X segundos atrás de aqui, e está numa volta rápida. Eu tenho dúvidas que o Hamilton não tivesse sido informado. Ele só tinha que contar se fosse 20 segundos, 20 mississipis e não havia o problema. Para mim, e aquela observação do tipo da FIUTV é ridícula, porque o problema não está no Hamilton. Ou seja, aquilo que o Hamilton devia ter feito era ter evitado quando estava antes da curva, para não estar mesmo no meio da curva. Aquilo era uma penalização clara, não havia dúvida nenhuma. Também continuo a não compreender como é que ele demorou 4 horas a decidir, porque era claríssimo. E eu não quero abordar a outra parte, pelo lado de ser o Hamilton ou assim, não que eu tenha nada contra ele, mas continuamos a assistir a este tipo de redações, da tomada de decisões, quase que a da desculpa por penalizar o piloto. Mas, para mim, é uma penalização clara. David? Eu não vou testuar muito do que o Vasco e o David já disseram. É uma penalização clara. A trajetória dele está na curva e vai para o local onde é a trajetória da IPEX. Portanto, não há muito a dizer. É a equipa que tem de o informar e é eu que tenho espelhos para ver. Se há uma penalização que eu não gosto, que é o Zensei Free Lease, porque acho que o piloto não tem culpa nenhuma. E sim, pode-se multar as equipas, mas não com o piloto. Nestas, não há. E então, nos dias que correm, com toda a tecnologia que eles têm e todos os instrumentos que eles têm, não há motivo nenhum. a acontecer, como já aconteceu, e, obviamente, os circuitos mais estreitos, mais pequenos, em que estão, se calhar, 20 carros, ainda num Q3 ou em qualquer parte da qualificação, pode acontecer. São penalizados. Não percebo sequer porque é que têm de ouvir os pilotos. Ou os pilotos, ou a equipa, ou seja. Isso já falámos aqui várias vezes. É uma das coisas que a mim me aflige muito. Isto é, temos que ver, ouvir, e, então, tem os dados de luteria, tem os dados do rádio, porquê é que tem de ouvir o piloto Zico? Exatamente. Está tudo lá, tem de seguir, pronto. Não consigo entender isso. Isto é a penalização para se dar ao fim de 5 ou 6 minutos e para evitar depois as guerras, se tinha passado os Q1s, ou os Q3s, ou os FPs, não interessa. E só para acrescentar que o Sérgio Pérez lixou um jogo de pneus que foi brincadeira. E teve que gastar um jogo de pneus extra no Q1, que depois não o teve no Q3, na luta pela pole position. Portanto, se calhar já estou com o Vasco, os três lugares é pouco. O Listo de Águias Martins, ainda sobre o Rio do Grande Prêmio dos Países de Vasco, diz que só referiu que o Lukanberg fez um mega-stint num carro que até há bem pouco tempo devorava pneus. Lá, o Vasco está melhor este ano. E o Lukanberg está a saber tirar proveito disso. O Efe Martins diz que foram 4 horas, 3 horas e 55 a jantar e os últimos 5 minutos para decidir a penalização. E bem, o José Correia diz que o Luiz tanto sabe que errou que imediatamente teve a preocupação de comunicar via rádio que não tinha para onde ir a trabalhar na antecipação. E diz que vê-se mesmo que estamos em Agosto, esta nem é tema. É tema. Sabes porquê que é tema? Porque anda tudo a falar dos novos adeptos da Fórmula 1 e que vêm muitos adeptos à Fórmula 1 e isto é tudo muito bom. Mas há que educá-los. E se a FIA e a Fórmula 1 nos educam, tem que ser podcast como a nossa a trazer este tema. Mas há vai ali a explicar às pessoas porquê que as coisas são como são. Porque se fores ver às redes sociais a discussão que foi no sábado por causa disto, vais perceber que metade de quem andava a comentar não sabe as regras, nem percebe que aquilo era penalização. Acham que a FIA exagerou e que não tinha nada a penalizar. Ok? E aqui é daqueles casos em que não há dúvida. É que nem devia ter sido, sequer tema. Devia ter sido penalizado na hora e acabou. E depois teve 4 horas a arrastar-se isto e tudo a mandar para o piso e ainda veio o indivíduo da F1 TV dar aquela explicação bizarra de que aquilo é para lá de vendido. Já é de quem tem as calças para baixo e faz o serviço de todos. Quer dizer, não pode ser. Só porque é piloto inglês. F1 TV é um serviço global. Não é um serviço inglês para ingleses. Ok? Porque quem está a fazer o inventário técnico da Fórmula 1... Tem que explicar isto às pessoas com base nas regras. Não é com base no achismo e da boca de café não podia ter ido para onde? Para fora de pista. No limite ia. Não tinha nada a estar lá. Se não queria ser penalizado, ia para fora de pista. A pergunta que se põe, e eu não gosto de pôr as coisas nestes termos, é se o Pérez não o vê ou se um piloto não vê o outro e lhe bate aquela velocidade numa curva daquelas. Depois então pode-se perguntar onde é que ele o metia ao carro. Ah, pois se calhar na real houveram onde ele devia estar. Pois era o Pérez que era penalizado. E não esquecer, para quem fala distas trajetórias ou onde está, que não vai há muito tempo que pilotos que iam para a boxe na Áustria foram penalizados. Porque a entrada da boxe é numa curva. Olha, lembro-me de uma do Vettel, na Áustria, em que ele é o quinto carro da fila, tem que travar a fundo porque os da frente pararam, o gajo que vinha atrás em volta lançada apanha o Vettel e tem que travar a fundo e desviar-se e falhar a volta da qualificação e quem é penalizado é o Vettel, que foi o menos culpado da situação. E nesse ano tiveste pilotos também penalizados porque estavam na zona da entrada da boxe. E um para a boxe, que é entre a curva 9 e a 10, não estou em erro. Sim, a trajetória é esquisita, como tudo. É esquisita, praticamente. Cruza o apex da curva, ou seja, a vida entrada nas boxe cruza o apex da curva. E é uma coisa que quase não se trava, portanto. Tem tudo para fazer bem. O Luís Tiago Martins diz que se eles penalizassem sempre o tempo limite por volta já não se via carros a andar na pista às 20h. Isso é outra, porque eles fecham os olhos a tudo. Tomam nota. Registam todas as incidências, mas depois ignora a chuta para cá. F. Martins, nesse caso, o SDM, a penalização seria para o Alonso, obviamente. Ou ficou a faltar os 20 segundos ao Alonso aqui. Eles agora não estão sendo a penalização ao Alonso, porque o Alonso já está quase com os pontos todos para perder uma corrida e, portanto, agora já deve ter a vida de instruções para não se penalizar o Alonso até o fim do ano. Muito bem, próximo tema. É um tema que deriva deste grande plano dos Países Baixos. Logan Sargent, nos estranhos livros de 3, com a pista molhada, comete um erro, não diria de rookie, mas é um erro principiante. Bá. Não sei a quanto é que poderia acontecer. A mim aconteceu de certeza. Mas destruiu o Williams e não pôde participar na qualificação por causa disso. E o Williams fartou-se e decidiu que já chega de Logan Sargent. E, entretanto, já foi anunciado quem vai substituir o Logan Sargent já do grande prévio de Itália, que se é o Franco Colapinto, o piloto argentino, o fenómeno argentino. Um piloto que tem uma trajetória espetacular em todas as categorias de quando passou e que promete muito. E, portanto, vai ser agir ver esta oportunidade que ele vai ter nas próximas nove corridas de mostrar serviço na Fórmula 1, apesar de já sabermos que para onde não vai estar na equipa, porque quem vai estar na equipa é Carlos Sainz, ao lado da Alexander Albon, mas é uma boa oportunidade para o Colapinto mostrar serviço e posicionar-se para o seu futuro. O que é que vos parece esta decisão do Williams? David. Para mim, é surpreendente. Eu não estava nada à espera do Franco Colapinto. Mas eu li um artigo interessante numa revista alemã que estava a dizer que falava basicamente sobre a tomada da decisão do Walz e que o Walz não era grande fã do Mikschmacher. Não sei se ele é verdade ou não. E tinha ficado mal impressionado por o Mikschmacher ter sido batido pelo Kevin Magnussen na segunda época e que partia muito o carro e isso tudo. E quero dizer algumas das coisas que eu acho que posso ter. Queria ver o Mikschmacher que estiver na mesma equipa? Não, acho. Ao mesmo tempo. Ah, já, quando o Mazepi já abriu. Sim, sim, na segunda época. Quando começou a guerra, basicamente. E eu acho que pode ser isso daquilo que eu vi, que não conheço muito bem o piloto. Vejo nas corridas de Fórmula 2. Daquilo que eu procurei sobre ele. Parece que é bastante conhecido por não ser envolver incidentes. Ora, logo aí é o oposto do Logan Sartre. Não é? Tem pouquíssimos acidentes. Acho que só para aí quatro, assim, uma coisa de género. Eu acho que é bom dar uma oportunidade. É um piloto que, neste momento, no campeonato de Fórmula 2 está em sexto. Está à frente do Kimi Antonelli. Ele é rookie, mas não é bem rookie, que a época passada ainda fez umas corridas de Fórmula 2. E também acho que é merecido, porque na carreira dele ele teve que fazer ali um desvio para os carros de protótipos, porque ficou sem dinheiro, uma coisa que é frequente acontecer a piloto dos argentinos. É que ele também está sempre em crise económica, portanto é normal. Eu acho que é uma decisão, no mínimo, interessante e espero que ele demonstre o talento que tem mostrado nas corridas de Fórmula 2. E acho mesmo muito bem que se dê a oportunidade a jovens pilotos que merecem. Sérgio? Eu, para ser honesto, não me surpreende esta decisão. Não sei se, ou talvez a surpresa seja terem esperado pela pausa de verão e terem deixado de fazer uma corrida. Também de se alientar que, por exemplo, aquilo que aconteceu ao Sargent não me acontecia, porque foi na curva 4 e eu já tinha 3 anos para me ter acontecido. Sim, eu bati-lhe à saída da boca do mundo. E, de facto, não surpreende o Sargent, além de não ter tido bons resultados, independentemente de tudo aquilo que lhe fizeram, nós também criticámos muito o Williams por tudo aquilo que foi feito, mas a verdade é que, se fosse porque ele também se desmotivou, fosse porque há todo um conjunto de circunstâncias, ele nunca provou que tinha sequer capacidade de bater o colega de equipa e, neste momento, já tem um ano e meio de Fórmula 1, portanto, e acreditando que tem armas iguais ao colega de equipa, tirando a corrida na Austrália, que não tinha sequer Chassi. Mas acho que tomar a decisão, e ainda por cima uma equipa como a Williams, que se está a tentar reconstruir e que terá algumas questões económicas, estar a partir de carros todas as semanas ou partes de carros não terá muita piada. A decisão de substituir pelo Colapinto, eu vou ser honesto, eu conhecia o Colapinto da Fórmula 2 e da Fórmula 3, não acompanho a carreira dele, já fui ver alguns dos dados, é uma pessoa que tem meia dúzia de vitórias, é consistente nos resultados, é um piloto de primeira metade da grelha, nas competições onde passou, e pelo menos é da Williams Academy e é um jovem, portanto, nesse aspecto, se era para escolher alguém, certamente que terá havido outras contrapartidas tendo em consideração os pilotos que há para preencher a vaga, mas acho bem, acho que é uma opção tão válida como outra qualquer, ou como outro jovem, ou outro rookie qualquer, vamos ver agora o que é que é o válido a partir do Grande Prémio de Itália. Por acaso, agora, estávamos a ver isso e fiquei ainda agora a pensar quem é que nos vai meter nos carros, que há respostas de pilotos jovens, não é, não é, é P11 da pilotos jovens, porque eu tenho que fazer pelo menos dois, e agora não sei quem é que eles vão ter. Se eles ainda não fizer a linha ou vai ser complicado. Vasco, quer dizer, arranja um piloto de certeza, mas... Eu dividia isto em dois, duas partes de documentário. Se é para analisar, de um ponto de vista desportivo, eu acho errado o que o Williams fez, porque acho que a ter substituído deveria o ter feito durante a pausa de Farão. Isto não acho que faça qualquer sentido, depois dele, sim, senhora, partiu o carro todo, mas... Mas não... Não acho que faça... Não percebo a lógica. Acho que é... Este tipo de decisões não se tomam, assim, por impulso. Acho que tem que acontecer algo de verdadeiramente desastroso em termos da carreira do piloto, ao longo da temporada, para ser substituído. Eu defendo um bocado que acho que os pilotos, se assinam um contrato para fazer a temporada, é para fazer a temporada, e vamos ser realistas. Apesar do Alex Albon de ser genericamente um piloto mais rápido que o Sargent, e de ter genericamente melhores resultados que o Sargent, não está, assim, extraordinariamente à frente, e, inclusive, neste grande prémio, não teve um desempenho, assim, tão diferente do Logan de Sargent. Sim, mas também partiu lá do fim, não é? Fui desclassificado na qualificação e pronto. Sem dúvida. Sem dúvida que sim. Também, quem o substitui, pronto, sim, senhora, dá uma oportunidade a um piloto jovem que vai ter oportunidade até o final do ano num carro que, sinceramente, não é grande espingarda, mas pronto, vai ter experiência de Fórmula 1. Sinceramente, eu este tipo de entradas, normalmente, não sei se resulta em alguma coisa, tenho muitas dúvidas. Olha, pronto, o Devarice. Pois, exatamente. Ou aquele, não sei como, o Enzo Fittipaldi, é um dos Fittipaldi, que também andou a fazer umas corridas, também deu muito bom resultado. Do ponto de vista de gestão financeira, pura e simplesmente, se a equipa está farta de gastar dinheiro nos arranjos do carro, pode ter, eventualmente, alguma razão para o substituir. Agora, eu acho que a questão que eu disse na primeira parte do comentário de ele ser substituído da forma como foi, acho que não faz qualquer sentido. E isto vai reforçar um bocadinho aquilo que eu já tenho a ideia do tipo principal da Williams, que agora não me mandou a nome outra vez, de James Volts, não é? Sim. Que eu acho que ainda tem muito por provar. E, mais uma vez, este tipo de gestão, ele que aparenta ser sempre uma pessoa tão calma, tão tranquila e tão ponderada. Ele gosta de fazer vídeos. Ele faz, por qualquer razão, faz um vídeo. Epá, está bem, pronto. Mas fazer vídeos não é necessariamente uma boa indicador que seja um bom gestor. Portanto, se calhar se ele é bom a fazer vídeos, então que se dedica a fazer vídeos? Porque se gerir uma equipa e gerir recursos humanos, acho que não se faz assim. Agora, o rapaz que vai substituir? Epá, eu não tenho, confesso, não sigo, nos últimos anos não tenho seguido nem a Fórmula 2, nem a Fórmula 3, com grande atenção. Vi que ele tem alguns bons resultados, que ganhou umas coisas lá mais para trás. Epá, agora, quer dizer, não sei o que é que vai conseguir fazer. Se não sei, o único ponto de interesse que, se calhar, pode existir aqui é se ele consegue pôr alguma pressão no Alex Sában. Porque o Alex Sában, claramente, não tinha que se esforçar muito para bater o Logan Sargent. A pergunta que eu faço, e só para terminar, é, estava claro, terminou o ano, ninguém ficou particularmente entusiasmado ou impressionado com a performance do Logan Sargent no ano passado. Se lhe renovaram o contrato, acho que estas coisas, os contratos, deviam ter sido cumpridos. Bem, aqui alguns comentários. Um bom abraço ao Pedro Hermida, que se juntou a nós e que está feliz por nos estar a acompanhar em direto e também estou feliz por que esteja de volta e que esteja de boa forma, Pedro. Um abraço ao Francisco Varino, também se juntou a nós. Fábio Santos, escola pinto, ele está a fazer uma boa época na F2, mas questiona uma coisa, porque não, Antonelli? Estranho. Quem vai a final, parará-me-se. Lá vai o Pedro. Escola pinto é piloto da Williams. O Mick Schumacher, o Kimi Antonelli e o Liam Lawson não são. Portanto, o William só meteria um piloto desses no carro deles se tivesse algum retorno. Não ia por fazer um favor aos outros. Portanto, sempre se eles quisessem pagar ou dar desconto nos motores para meter o Kimi Antonelli no carro, nos não grandes prêmios, faltam. O William se calhar ponderava a situação. Se a Red Bull pagasse alguma coisa, como pagou para o álbum e para lá no início, para meter o Liam Lawson a rodar no Williams, se calhar eles ponderavam. Se o Mick Schumacher trouxesse um patrocinador para a equipa que justificasse metê-lo no carro, ou a Mercedes, mais uma vez, é se o desconto deixar-se dar. Se calhar, não responderá-lo. Se calhar, ninguém se chegou à frente para pagar, para meter lá ninguém. E, portanto, o William se escolheu o piloto da casa. Não percebo porque é que havia de ser um piloto de outra equipa qualquer. As equipas não funcionam assim. Isto não é por caridade, nem por mérito individual. Há interesses e jogadas de bastidores. Portanto, se me perguntam se eu acho que a Williams tentou que viesse um piloto pagante da Mercedes ou da Red Bull, se calhar tentou. Se teve sucesso, se calhar não. E também não sabemos quais são as condições financeiras ou o retorno que tem por lá pôr o call-up. Pois, está bem. Eu não acredito que sejam muitas, mas acho que no momento em que tenho que decidir quem vão pôr no carro, se ninguém está disponível para pagar, escolhe o da casa, o que é deles. Até porque isto é temporário, são nove recolhidas e depois vem o carro do chão, que acabaram de assinar com ele. Acho que é mais por aí. Não tiveram incentivo para meter outro piloto, digamos assim. O José Collier acha que o próprio Sargent tem a noção que já não dá para mais. O Francisco Barim diz que relativamente ao tema de Franco Olapinto não estava à espera, esperava mais o Lawson ou o Mic, conforme o que ouvia nas polémicas. Um abraço ao Pedro Cachapuz, junto a nós. Ele tem tido uma semana bastante ocupada porque houve um sismo em Portugal. Ele é geólogo e portanto é para estudar os novos minerais e as rochas que surgiram depois do sismo. Pedro Pereira, boa noite a todos. Um abraço para ele. E que diz que podem meter o Kimi também nos FPs. Isso já é lindo mais do que a mim fazer uns FPs pelo Williams daqui até ao final do ano, depois de fazermos porque já vamos falar disso a seguir. Já me parece mais realista. O Damino Machine de Bruno Paiva cumprimenta-nos e diz que esta história do Collier Pinto é tão estranha como a subida de performance da McLaren. Deixe-te like e vão ser a minha companhia amanhã na viagem em três horinhas pelo menos. Faz favor. Hashtag deixem like. Eu acho mais estranho a subida de forma da McLaren num ângulo do que a Udins e o Collier Pinto. Mas cada um avalia como entender. Mas que façamos boa companhia na viagem não prometo três horas mas pelo menos de uma hora vai ser porque já está. O Pedro Cange depois diz surpreendente foi não ter trocado o Logan no final da época passada continua a achar o Logan de bom piloto mas não afiou um pouco ou nada. Mostrou. O Francisco Farina acha o Collier Pinto um ótimo piloto não como um piastre mas um bom piloto cuidadoso e com excelentes resultados e pode ser a esperança da Williams num futuro próximo. E que acha o Francisco que é o primeiro piloto da Academia Williams? É? É sempre o quê? É o primeiro o quê? Primeiro piloto da Academia Williams. Está no ecrã. Se não percebes o que eu digo pode ler. Não. Não. Não é, não. Não é, não. Não chegou. O que é que é que é o Williams ou o Alpine? Eu acho que era da Williams. Havia um inglês qualquer que depois não chegou e também estava na Academia da Williams. Não. Mas nunca lhe achei. Quando foi o 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 não lembro do nome dele confesso. Isso era o George Russell? Não. Foi isso que estou a dizer. O 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 Gota da Williams Não dá para gostar A Giovanna Carvalho diz que A Williams tinha falado que se o Sainz não quisesse A Williams o escolhido seria O Colapinho Exatamente Mas o Jack Aitken Vem da Academia da Renault Pode ter passado para a Williams Depois Não tenho erro Eu lembro do Jack Aitken Ele agora está no IMSA E o Atifi Eu lembro do Jack Aitken Na Academia da Renault E depois pode ter passado para a Williams Mais à frente Mas não interessa Rui Tavares, boa noite Pode ser que fizeram as contas entre despesas de corrida e despesas de chassis E ele vai lá fazer quilómetros Isto Ou seja Não traz dinheiro Mas poupa O Miguel Gonçalves diz Cumprimentos da Vox Alcabides Um abraço a todos E vamos com garra A segunda metade da equipa Ou do campeonato Calendário André M.M. O Sargent levou demasiado a peito Bater o colega de equipa Ficou Foi logo pelo bater Já começámos com as piadas O P.C. Chapulhos diz Não sou sismólogo Sou mais da química das rochas Mas diverti-me com certas coisas Que andaram a ser ditas Imagino Eu não vi nada Só Achei estranho no dia Às 5 da manhã Estar a receber mensagens Às 5 não Às 6 da manhã Estar a receber mensagens Num WhatsApp E perceber que Pelo primeiro mês da vida Portugal estava todo acordado Às 5 da manhã Sem ser porque fez direta Da festa Nem porque é de viagem O estagiário do VA Diz que o Colapim Tem apoio de empresas estatais Lê isso num tweet Uma jornalista brasileira Que saiu ao campeonato Sim, apoio estatais Num país com dificuldades financeiras Olha, há um problema Nesta frase Jornalista brasileiro Exato Chuta para canto logo Vai ver se há um jornalista francês Ou inglês Ou alemão Ou italiana Dizer o mesmo E depois já podemos confirmar Estudando o Brasil É melhor não Porque o Drogovich Mais uma vez Passou ao lado O Pei de Caixa Pus Diz que era o Jack Heitken O José Cleia Diz que tinha um A Shedwick A Shedwick Está na Assa Norte Ah não Ah, estava Desculpa Ah, estava no Edwards Sim, tinha Mas já foi há uns anos Ele agora anda Na Indie Light Não é? Na Andretti Ah, o Pei de Caixa Pus Diz que sim O Heitken era da Renault Mas depois foi para a Academia de Lens Ok, obrigado E o SR também confirma O Sérgio Que o Heitken mudou Da Academia de Renault Para a Lens Miguel Gonçalves Chegou na metade do campeonato Erro Pois eu percebi Eu rugi na altura E diz que o Pei de Caixa Pus Sentiu o sisma Mas aqui no Ribatejo Foi fraquito E ainda foi preciso Levantar da cama Eu acho que ninguém Se levantou da cama E no resto Onde se sentiu Foi tudo para o WhatsApp Logo O Twitter Estava impossível Parecia O grande prémio De Silverstone De 2021 O ritmo Das maçãs Não era A confusão Muito bem Olha Eu acho que isto é Uma grande penalização Ao James Falls Eu já o ano passado Dizia aqui Que não tinha Grande confiança nele Mas que tínhamos De dar tempo ao tempo Agora estamos a dar tempo ao tempo E a coisa melhora Piora E acho que o senhor Gosta de parecer bem E de aparecer bem Mas percebe pouco da coisa Porque se o ano passado Andava a defender os pilotos Que sempre tinha um problema E elogiámos aqui Várias vezes isso Quando ele decide Renovar o Logan Sargent E a terceira corrida Faz o que faz Sem matar o miúdo Mentalmente Mata o piloto Põe-me numa situação Super estranha É que não foi a situação De ele bateu Ficou sem o carro Azar Não O colega de equipe É que bate Ele está a fazer Um bom início De campeonato E fica sem o carro Para a corrida Isto é Isto é Depois Se não bastasse Duas ou três semanas Depois Começou a conversa Dos pilotos De 2025 Ele renova o álbum E diz que Estão antecedentes No Sainz E não sei quem Não sei quem Portanto Chutaram o miúdo Para canto Em abril Ao meio Depois Terem feito O que fizeram Na Austrália Portanto Isto é uma grande Finalização Ao James Valls E ao Williams Péssima gestão De ativos E de E de Recursos humanos Não tem justificação Nenhuma Esta situação Mas É humilhante Para o miúdo Sair da equipa Agora assim O que poderia ser Resolvido Em SPA Não é? Se era para mudar É para mudar Obrigado Logan Vai à tua vida E vem outro agora Não Tira um miúdo Depois de ter Um incidente deste É mesmo Uma estrada final Na carreira dele Na Fórmula 1 Portanto Epá É me relevante Quem é que vai Substituir o Logan Sargent Acho que toda A situação É péssima E é péssima Para a Fórmula 1 Também Não é só para o E depois Há contrato É para cumprir Só não se cumprem Contratos Quando A pessoa não pode Porque com razões físicas Porque foi castigada Ou porque cometeu um crime Nenhuma das três Verifica O preço do contrato Aguenta E faltam nove corridas Será que aguenta até o fim Agora Desejo boa sorte Ao Ao Colar Pinto Espero que tenha muito sucesso Nestas corridas E que nos dê Grandes momentos Em pista Mais alguma coisa Que quero acrescentar neste tempo? Só um ponto No que dizes Eu quero dizer Diz David Desculpa Eu acho piada Mas espera Eu acho piada Eu perguntei Mais alguma coisa Que quero acrescentar E abandonaram os três A cabeça Mas já dois Começam a falar Eu ia dizer Eu acho que depois Ainda por cima O comunicado do Williams Extremamente infeliz A dizer Ele vai continuar A fazer parte Da nossa família E vamos apoiar Na carreira dele Quero dizer De uma machadada destas Na carreira do miúdo Acho que mais valia Não ter renovado o contrato No final da época passada Eu não sei se há aí Problemas de internet Mas a minha Não está mais famosa E ainda por cima Depois ainda vem a dizer Que vão apoiar Na carreira E não sei o quê Quero dizer Tretas Deram um cabo Segundo consta Segundo consta Ele vai para a Prêmina Indicar para o ano Já está tudo acertado Ótimo Ainda bem Já está há uns meses E espero que possa Começar De cabeça limpa Não é Porque não é fácil Um piloto Reerguer-se Depois deste tipo de tratamento E já agora Também só dizer Que se está a começar A cair Num erro Desta coisa Como o Vasco Referiu Dos contratos Não serem para cumprir E agora Antes era a Red Bull Com as trocas de pilotos Vá lá entre duas equipas Pelo menos mantinha-se Mas a Red Bull Nunca Nunca tirou ninguém Da Fórmula 1 Nessas situações Exato É isso mesmo Que eu estava a dizer Foi para duas equipas Mas já não era muito bom Agora com o Nick DeVries Foi aquele Agora com o Logan Quero dizer Que começa a ser Uma tendência De um bocadinho Preocupada Na minha opinião Eu ia referir isso Com o mediatismo Ou o tipo de mediatismo Que a Fórmula 1 tem Com este tipo De discussões De contratos Todas estas coisas Começa A convencer-me Que se calhar Vamos ter mais disto Nos próximos dois anos Especialmente Com todas as mudanças Que se esperam Os pilotos De segunda linha Alguns que se ponham A pau E eu também Estava a dizer O José Se eu gostaria A fazer uma pergunta Que tem todo o sentido Que é E se o Colapinto Faz melhor que o Album Como é que vai ser Para o Album? Exato Pois E também Se pode falar Na questão De um Mick Schmacher Não ter ido Para o Williams Mas até que ponto É que era interessante Para ele ir para o Williams Durante meia dúzia De corridas Sabendo que Nos próximos dois anos Os lugares Estão praticamente Todos fechados E que na própria equipa Não teria qualquer hipótese Mas isso eu até percebo Que Mas se há Muitas vezes na Fórmula 1 Até percebo Que fosse Que ele quisesse Porque seria Uma oportunidade De mostrar Alguma coisa Que pudesse abrir Portas no futuro Sobretudo se calhar Demonstrar à Mercedes Que é um piloto Que Quer dizer A Mercedes foi buscar O Mick Schumacher Como piloto de reserva Mas quer dizer Acho que nunca teve Qualquer tipo de intenção De colocar Na Como Na equipa principal Aquilo foi Honrar o nome do pai Exatamente Completamente Até Aliás Aliás Eu sou o Mick Schumacher Nem percebia muito bem O que é que ainda estava ali a fazer E começava claramente A procura de outras opções Porque tendo em conta Que O Hamilton vai sair da equipa Só se fala É do Do Antonelli E E nem se fala Dele como hipótese Para 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 a equipa Principal Apá E se calhar Ia para outras paragens Portanto Mas pronto É preciso que haja Outras paragens Que o que Claro Exatamente Não Quando digo Outras paragens É pensar Ou no E.C. Está no E.C. Qual o Pino Sim Mas Qual o Pino Sim é verdade Está no E.C. Tens razão Não lembrar Ou se calhar A Fórmula Índia Uma cena qualquer Eu não sei até Quanto é que este lugar De um William Seria interessante Para ele Também por outro motivo Que hipótese é que ele vai ter Num William De demonstrar mais Do que aquilo Que ele demonstrou Quando teve num Aço Porque o William Está mais ou menos Na mesma posição Nas duas épocas E caso O teve como piloto Eu Sabendo que ele não tem Lugar nenhum Isto para qualquer piloto Não especificamente Para o Schumacher Que os lugares Estão praticamente Todos definidos Epá Nove corridas A conduzir É melhor que nada Portanto Aí Independentemente De tudo o resto Se fosse dada a oportunidade De fazer nove corridas Acho que qualquer piloto Aceitaria na hora mesmo Sabendo Depois não tinha futuro Mas quem já é Mas quem já é Não é Certo Mas já está Estou a dizer Qualquer piloto Que não acredito Tenha sido ele Que não quisesse Eu não sei Eu só estou a pôr a questão Porque nós ouvimos sempre Na perspectiva de Foi O Williams Que não o quis Porque é quase Aquilo que passa Mas Já agora gostava Só de dar-me uma coisa Para o Sérgio Eu disse há bocado Mas o Williams nunca disse Que eu queria Pois também nunca disse Mas quem cala Consente Não é Epá Não Porque Se eu começar agora Aqui a dizer Que o Williams Queria era Coca-Cola E quando o Williams Nunca disse Queria Coca-Cola Não é Porque quem cala Consente Também não há Resposta para tudo Nem tempo para dar Isso Também tens razão Eu queria só dizer Uma coisa Que o Sérgio Chamou a atenção E bem Sobre a questão Desse mediatismo Da forma Nas redes sociais E isso Contribuir Para este Alarmismo Todo À volta Das performances Do Logan Sargent E isso tudo E depois Nós também Vemos os Mídias ingleses Estão sempre a cascar No nude E não sei o que E isto Contribui Para se acharem Cada vez mais Poderosos E poderem ter O tipo de opiniões Como aquele tipo Lá da F1 TV Teve sobre Sobre o incidente Do Pérez Com o Hamilton Portanto Acho que Também Isso abre Um precedente perigoso Uma ilusão De poder Que eles têm Capacidade de Influência Que na minha Opinião Só vai Marchar O desforço O SR Diz aqui Que não percebe Como é que o nome Do Schumacher Continua a vir à baila Haja bom PR É Está muito bom E é um nome Com Estatuto Na Fórmula 1 Portanto Enquanto ele estiver Disponível No mercado Vai ser sempre falado Seja porque Há cunha Para que se fale Seja porque É um nome Disponível no mercado E nestas alturas Vem sempre A baila O Pedro Caixa Pus Diz que É preferível Ter um colap Muito competitivo Mesmo que não tenha De lugar para o ano Do que um longa Destruído Pelo menos Para alguns E que o Aze de 2021 Era muito Muito mau Era o carro De 2020 Que não era bom Com o fundo cortado Isto para falar Das performances Do Schumacher Em 2021 Ainda para mais Contra o Magnussen Que não é propriamente Um gajo inexperiente Que não percebe Nada do assunto É um piloto Super rápido E agressivo E que tem Muita experiência O Fábio Santos Diz que eu vejo A Fórmula 2 Há muitos anos Vi a carreira Do Do Mick Schumacher E custa-me classificar Mediano E nunca gostei do pai Eu vi Eu acompanhei A carreira do Mick Schumacher Na Fórmula Júnior E Ele não deslumbrou E Deve-me toda a sensação Na Fórmula 2 Foi campeão Porque foi escolhido Para ser Num ano em que havia Schwarzman E Lowe Também na luta Agora Não acho que seja Mal piloto E não acho que esteja Já abaixo do nível Da Fórmula 1 Acho que podia Perfeitamente estar Na Fórmula 1 Não seria Para uma equipa Da frente Mas cá para baixo Não vejo Porquê não Porque é que não Poderia estar Na Asa em duas Ou Ou no Williams Não Não acho que Lhe faltassem Atributos para isso Pois bom Esse mediatismo Do nome Nós também já vimos Acontecer Quando foi o Bruno Senna E vão dizer Que o Mick Schumacher É pior piloto Do que o Bruno Senna E o Bruno Senna Não era mau piloto Sim Mas eu acho O Mick Schumacher Melhor piloto Tinha mais Mas eu estou a dizer Que o Bruno Senna Não era mau piloto Sim, sim Não era mau piloto Mas também houve Aquela O mediatismo Do nome Quero ter o nome De Senna Novamente na Fórmula 1 Não sei quem é Que tem o carro Mal estacionado Mas é melhor É tirar Só se houve a buzina É estacionar Aqui à porta É na Rua da Maria O Pedro Cachapuz Diz que contra o Queimac Foi em 22 Obrigado pela procuração E o SCR Diz que aqueles motores Especiais da Fórmula 3 E da Fórmula 2 Para o Mick Pois foi O 1 giro O Mick foi o 1 giro Na Fórmula 2 Sobretudo O Pedro Cachapuz Diz que acha Que a malta Se esquece Que o Mick Pôs o ASI 2021 Duas vezes na Q2 Quando foi o Russell Era o Mr. Cetraday É verdade Falta-nos o Mr. Cetraday Nunca mais houve o Mr. Cetraday Depois do Russell E para o Mercedes Esquisito Esquisito Mais alguma coisa Que eu quero não falar Sobre este assunto Não? Conclui-se assim O nosso colégio de comissários Isto é para ver E o nível Aqui isto anda Isto não se passa a nada Ah não Vamos falar do Quimio Antonelli É verdade Apesar de já tínhamos falado Assim já dá para render Mais 10 minutos de conversa Quimio Antonelli Vai se estrear Nos FP1 Nos translivros Do Gran Prêmio de Itália Em Monza Vai se estrear em casa Portanto Num dos seus Dois grandes prêmios caseiros O outro é Imo E vai substituir Lewis Hamilton Isto Vai estar no cargo Do Lewis Hamilton O que não deixa De ser sintomático Porque já é uma boa Comparação com o piloto Que vai ficar Na Mercedes Para onde George Russell Obviamente que o trabalho Que o Quimio vai fazer Na estação Translivro é diferente Do trabalho do Russell Mas já vai Dá para ter alguns indicadores Do que é que se pode esperar Para a próxima temporada Portanto Vai ser um dos momentos Um dos focos de interesse Do Grande Prêmio de Itália Deste fim de semana Vasco Não Sérgio Começa pelo Sérgio Sérgio O que é que parece Treia de Quimio e Antonelli Finalmente Não tenho Muita Muita opinião formada Espero Ou quero ver A prestação dele Depois de todo o hype Que se tem criado Tenho acompanhado Desde que se começou Foi o nome dele Especialmente agora Na F2 Com mais atenção Parece ser De facto Um bom piloto Já o vi E ele tem Se não tem erro Tem duas vitórias Em corridas Sprint na F10 E faz corridas Muito boas Portanto Ele é um piloto Que gera muito bem Corrida Vamos ver Quando se sentar No Fórmula 1 Vamos ver Como é que se comporta Com o Mercedes E vamos ver Se consegue fazer Os tempos Ou tempos Que se coadurem Com as expectativas Não com o coega De equipa Porque se eu fizer isso Então Será um sobredutado E vamos ver Mas expectativas E depois Tudo o que se tem falado Não tenho Não tenho muitas Espero sim Era o pior Que podia acontecer Era o que ia me pegar No carro E ser mais rápido Que ele não era primeiro E isso Era fantástico A nível pessoal E de intriga Gostava que isso acontecesse Mas isso Mas acho que não vai acontecer Eu já acho Que o Russell devia andar A fazer conta da vida Para 2026 Se acontecia isto Então é certinho Ou a começar A fazer mesmo As trochas Para mudar a disciplina Vasco Epá Eu continuo A ter muitos Mixed feelings Em relação a este Rapaz Atenção Mixed feelings Em relação A ele estrear-se Já na Fórmula 1 Pro 1 Acho que São poucos Os pilotos Que Que ganharam Fórmula 2 No ano De entrada Acho que isso É Foram pilotos Acima da média Foi o Russell Foi o Leclerc E Desculpa quem? O Piastri O Piastri também Acho que o Gasly também Tenho ideia disso E em segundo Ficou esse grande Portente Que é o Giovinazzi O que só diz Também muitas vezes O nível Dos plantéis De Fórmula 2 E acaba por ser Um bocadinho Eu acho que um risco Muito grande Eu Não sei se Ele pode realmente Ser muito bom Ele passou da Fórmula 3 Para a Fórmula 2 Da Fórmula regional Para a Fórmula 2 É um salto gigante É quase É similar Ao que Se calhar O lance Troll fez Quando passou Da Fórmula 3 Para a Fórmula 1 Direto E acaba por ser Um bocadinho Acho que Pôr em demasiada Fazer os FPs Acho ótima ideia Para ganhar coragem Para ganhar rodagem Para ganhar E coragem Continua a achar Que Fazer O El E substituir O Hamilton É um É precipitado Agora Teria piada Ele bater O Russell E se gostava Sobretudo Porque O Russell Me irrita Profundamente Não enquanto Piloto Mas enquanto Pessoal Ok David Bom Isto eu acho É estranho Eu descobri Efeitos especiais Na câmera Pois eu vi O que é que tiveste Ia daí Para um festival Ou qualquer coisa Eu acho Que esta é A estreia Mais Esperada De alguém Num FP1 Eu acho Que se criou Esta regra Para mim Eu pelo menos Quando avaliava Novo talento Ou pilotos E assim Tinha sempre aquela coisa De primeira época Época de adaptação Na Fórmula 2 Ou na Fórmula 3 Segunda Ser campeão E depois Com os exemplos Que o Vasco E bem Referiu De terem ganho A primeira Agora Criou-se Parece que Têm todos Que ganhar A primeira Eu acho É ter algo mesmo Um bocado Os lobos Vai estar em casa Com o Mercedes O Scrutini A imprensa italiana Não é propriamente Simpática Pode correr Muito bem Ou pode A quarta volta Ao circuito Esbarlar-se Contra o muro E depois Vai começar Toda a gente A questionar E este o talento Que vai para a Fórmula E não sei o que mais Desculpa Mas a imprensa italiana Nem vai reparar Que ele lá está Só vai ver vermelho À frente Também é possível Talvez seja Sabe dele Vermelho com Com toques pretos Sim Sabe dele Repara Quando há A partir da motorhome Do Hamilton Enquanto ele lá está Não Era isso que eu ia dizer Repara Porque ele vai substituir Um novo menino Bonito De elas Portanto Exato Vai adiar As imagens Daquela primeira Tudo Isso tem aí Mais uma hora Para dar autógrafo Também é verdade Mas vamos ver O que é que dá Não tenho assim A grande expectativa Para ser muito sincero Muito bem Olha mais Muito bem Que experimentem Prefiro isto Aqueles testes Esquisitos Da Abu Dhabi E agora Quero fazer Vamos falar Aquilo na corrida Sprint Não Eu acho Que aqui é bom Porque eles aqui Estão ao lado Outros pilotos Estão num ambiente Mais ou menos Controplados São trans livres E portanto Não correm tantos riscos Não vão estar Em disputa De posição Nem coisas assim Mas andam ao pé Deles E tem aí o benchmark E portanto Podem testar Os seus limites E perceber Até onde é Que podem ir Por mim isto Podia acontecer Mais vezes Durante o ano Sobretudo agora Porque a maior parte Dos trans livres Nem contam para nada Porque Não chove Ou Ou a bandeira vermelha Ou O S Sprint Ou não sei o que Portanto Se é para acabar Com os trans livres Põe os minutos A rodar nos trans livres E acho que vai Estou curioso Para ver como é Que ele sai safar Acho que vai correr bem Acho que Eu tenho andado a treinar Com carros De outros anos E portanto Não vai ser tudo novo E se calhar Temos que ter ali Um momento de ir Nos trans livres 1 E ter um Quimio e Antonelli A deslumbrar-nos Acho que faz falta Também a Fórmula 1 Porque desde Desde que o Verstappen Chegou Tivemos com o Piestre E a conta gotas Porque teve aquele ano Sabático Na Alpine E depois quando entrou Na McLaren Está ao lado do Norris Que é claramente O piloto Número 1 da casa E portanto Não teve grande espaço Para brilhar Foi aproveitando As oportunidades que já teve Mas acho que era giro Temos aqui Uma nova promessa A chegar E a surpreender Até porque tudo indica Que ele vai estar No rádio de 1% Para o ano E portanto Vamos ver Se não vamos ter Mais dois ou três Trans livres Um até ao final do ano Para Para nos Espicaçar O Fabio Santos Diz que Eu com o Marcos Adorei de que maneira Com os meus amigos E o meu pai Com o Antonelli Só digo Não vejo os dados Da filmatoria dele Para opinar Mas até gosto Depois De que vejo É Confuso Mas Espero Que tenha sido Perceptível Mais alguma coisa Querem falar sobre este tempo? Não? Pronto Não há mais temas hoje Está resolvido A partir de agora Vamos para As manéas Não não Agora vamos A já guardar isto Vamos falar da Red Bull Porque a Red Bull Este ano É um Poço sem fundo De temas de conversa E É inacreditável Eu não acho Que não se estejam Mais lentes Que o que estavam Antes Não é isso que se trata O que é curioso O Sérgio Veiga Dizia Sem dizer No podcast Da Sport TV Esta semana Que Há uma coincidência A coincidência É a quebra de resultados A Red Bull Começara Quando o Nui Anuncia a sua saída E ia afastado Da equipe E eu acho Que há uma regulação Aí Por muitos Nos vêm não dizer Ah não Mas eu já não Trabalhava nos carros Ah não Não é ele Que desenhava isto Ah não Não sei o que Mas a verdade é que O Sérgio Pérez Deu uma entrevista Ainda em Miami Em que dizia Que ele ia sentir Muita falta de Nui Porque mesmo Na questão Da definição Dos setups Dos carros Ele ajudava muito A encontrar O ponto Repressado Do carro Que permitia Depois aos pilotos Serem mais competitivos Em pista E tirar mais proveito Do carro E a verdade é que Essa pessoa Já lá não está E a Red Bull Daí para cá Nunca mais vimos Nenhum rasgo Porque ganharam corridas Mas não dominaram E foram corridas Mais ganhas pelo Max No braço Propriamente A equipa Tirando uma Que foi na estratégia Mas mais uma vez Ganhar na estratégia Já é sintomático Não é Porque Quando estás a utilizar A estratégia Para ganhar Já é sinal Que não tens O melhor carro Não é Já tens Ou um carro igual Ao dos outros Ou um bocadinho pior E portanto Precisas de usar Outras armas Para equilibrar Mas agora Normalmente Parece uma equipa Sem soluções Um bocadinho Já é redignada Não vejo ali Um grande rajo De esperança De nenhuma parte E o próprio Max Também já parece Estar convencido disso O que não quer dizer Que Cheguemos por exemplo Ao grande prémio do México É um circuito Onde eles tradicionalmente Se dão bem E o motor onda Lhes deu uma vantagem Que não tem nesta altura Face ao Mercedes Porque o motor onda Em altitude Funciona melhor Que os outros Por exemplo Mas A Red Bull Vem de um período De domínio E neste momento É a terceira Ou quarta equipa Em termos de performance Pura E é disfarçado Depois Como tendo menos Erros que as outras E porque tem o Max Verso a pôr no carro E o Max Ainda este fim de semana Faz um fim de semana Brilhante Parece um bocadinho Esquecido Porque Perdeu Se a verdade É que Segundo lugar Era o melhor resultado Possível Para o Max Nesta corrida E ele conseguiu O que é que vos parece Isto é bar aberto Portanto Não vou dar a palavra A cada um Ou seja Entra bem Quando quiser Eu ia começar Com uma pergunta Tu achas Porque disseste Que o Red Bull Não é sequer O segundo melhor carro Neste momento Para ti Acho Ok Em geral Em geral O que não quer dizer Que em circuitos específicos Não o seja Ah ok Eu acho Que globalmente Ou na maioria Ainda é o segundo melhor carro Acho Que há Na minha opinião Há aqui um conjunto De fatores Ou juntou-se A tempestade perfeita Com a Red Bull Por minha muita pena Nesta altura Eles Perdem um conjunto De ativos Importantes A nível pessoal E podemos dizer O que quisermos Nós o quisermos Nós falámos disso Na altura Foi falado Que era Todas as Depreciações E todos os comentários Negativos De já não Trabalhava Ou tem Um pupil Que faz o mesmo Ou o que seja Todas estas saídas Afetam a equipa Todos nós Podemos vivenciar isto Na nossa vida Quando há alguém Que é importante Alguém que vemos Como sendo um pilar Se afasta Todos à volta sofrem E numa equipa Que forma um É igual E quer se quer É quer não Newish Eu esqueço-me do nome Deu O Jonathan Whitley Talvez dos tipos Mais raposa Da Fórmula 1 Há quem diga Que o campeonato De 2021 É de ao noé Faz-se o que se faz Isto junta-se E isto tudo junto Afeta a equipa E a estabilidade da equipa A somar a isso A Red Bull Na altura Também Também se falou muito disso A Red Bull É a equipa Que há dois anos e meio Tem menos tempo De desenvolvimento Em algum dia Isto tinha de Começar a acontecer Não esperava que fosse Desta maneira Não esperava que fosse Macquaran Mas isto algum dia Tinha de acontecer E a verdade é Que eles Se calhar acharam Que chegavam a esta altura Com vantagem suficiente Para terem o campeonato Garantido E se calhar Vão ter de tirar recursos Daquilo que já estão a fazer Para 2025 Para ver se não Perdem este campeonato Ou não Essa é a dúvida Qual é a opção Que eles vão tomar Porque eles para 2026 Vão precisar De todo o tempo possível Imaginar Porque além dos chassis Têm o motor Sim Mas eles ainda não podem trabalhar Eu já estou a dizer 2025 Ou seja Para o ano Ou seja Eles achariam Digo eu Que eles a esta altura Já estariam capaz De garantir Mesmo Com o carro Menos Com o carro Para já não estaria Tão Atrás De uma aquara Tão menos competitivo Que uma aquara E que isso ainda Lhes garantia Uma alavancagem Para serem tranquilamente Campeões do mundo Ou o Max ser campeão Do mundo Porque eles dizem Sempre que não querem Ser de equipas Ou que não é tão Importante para eles Mas acho que Se calhar agora Vão ter de ir buscar Recursos Aquilo que é o desenvolvimento 2025 Para ver se não Perdem este Decoradamente Vamos ver Sim mas é o que eu estou dizendo Mas isso depois vai ter impacto No próximo ano Porque eles depois No próximo ano Eles vão ter que optar Pelo carro 2026 E portanto Eles vão chegar A 2025 Com o que levarem Deste ano E depois já não vão ter Grande margem Para melhorar Portanto seja o que eles quiserem A não ser que optem Por lutar Para o 2025 Porque estou na dúvida Se 2026 Serão competitivos E se calhar Lhes afeta O recurso do carro 2026 Para o carro 2025 Para dar ao Max Uma oportunidade De lutar pelo campeonato Essa é outra incógnita Falta saber Se eles fizerem isso E estou certo De que os pilotos Quais estão Ou pelo menos Um deles Vai querer saber Onde é que eles apostam Consoante essa aposta Vamos ver O que é que essa pessoa Depois decide Para 2025 E 2026 Esse depois é outro Probeio Eu acho que isso Por acaso Não vai ter pouca influência Mas passa mais Para outras coisas Eu acho Que Eu só quero remeter Para uma frase Do Verstappen No início do ano Que era Enquanto a equipa Funcionasse bem E estivessem lá todos Ele estava bem Entretanto foram saindo Pessoas E já não funciona bem Portanto É por isso que eu digo Que eu não sei Se é tão decisivo assim Onde é que eles vão apostar Para 2026 Desculpa Vasco Eu concordo contigo Numa coisa Que acho que esta Decadência Da Red Bull Está a ser mais rápida Do que Do que se esperava E sobretudo Acho que Que é o O início De um desabar De uma equipa Que realmente Percebe-se agora Que se centrava muito Ali à volta Do Adrian Newey E que tinha Que tinha uma influência Muito grande Eu também concordo Quando tu dizes Que ele tinha Se calhar Uma importância Muito maior Mesmo no dia-a-dia Da equipa E isso Eu acho que Tudo isto vai terminar Com a saída Do Verstappen E vou repetir aqui Uma coisa Que já disse Acho que há uns episódios Já não lembro quando Que para mim Não é nada claro Que o Verstappen Não mudo de carro Para um carro bom No início No final desta temporada Para mim Isso não é líquido Que isso não possa acontecer Acho que existem Demasiadas incertezas Na Red Bull E se Imaginem que A Red Bull Entra Não consegue melhorar Eu também Concordo com o Salgan Quando diz Que acredita Que a Red Bull Ainda vai ganhar Corridas este ano E eu concordo E acho que o Max Tem tudo Para ter Umas grandes hipóteses Ganhar o campeonato Imaginem que a coisa Corre mal E que mesmo ganhando O campeonato Ele vendo que Claramente Não existem condições As incertezas Que existem no motor Ele tem uma oportunidade De ir para a Mercedes No final deste ano Eu vejo Assim Vejo este cenário Poder acontecer Muito Eu sei que é um bocado Repuscado Mas Eu acho que pode acontecer Vamos ver Se o Kimi É apresentado Na Mercedes Pois sim Tudo isso Eu acho que a Mercedes Vai adiar O mais possível Esta 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 apresentação Do Kimi Porque claramente Isso foi o que eu disse No início Se fosse o Max E quisesse ir para a Mercedes Anunciava isto No final de novembro Claro Não estava a hipótese A Red Bull E que também ninguém Dizia Exatamente Exatamente E portanto A mim surpreende-me A velocidade A que isto está a acontecer E vamos ver Se isto Repito É aquilo Que ver se está Se não vai E se não for No final deste ano Pode muito bem Não acontecer Tenho quase a certeza Que vai acontecer No final de 2025 Para onde é que vai ir Aí depois se calhar Tem outras opções Que podem ser consideradas Não, tem a Mercedes Tem Mercedes Mas sabes lá Se o Hamilton Se está bem Imagina se o Hamilton Não se está bem Ou se 100 milhões é Não? A data tem que se dar Muito bem É verdade Esse argumento É muito forte Mas Portanto Eu vejo Eu tenho aprendido italiano E até E até vos digo uma coisa Acho que O Pérez Apesar de tudo Teve melhor Neste Neste grande prémio Mas quer dizer Não foi nada de Nada especial Mas teve lá Passou por lá Já mitigou A perda de pontos Da Red Bull Já não perderam tantos pontos Eu queria Posso Eu queria só dizer Se o Versapa Não tivesse interesse Então Ele vinha E acabava Com esta história Todas as conversas Com o Toto Wolf E não sei o quê Vinha e dizia Que não tinha interesse E acabava Mas ele já disse Que o Ant Estava na Red Bull Exato Mas é isso Mesmo É sempre Para o ano Mas este fim de semana O Warner também Pela primeira vez Vem admitir Que temos é que desenvolver O carro Se nós tivermos O carro certo Não há problema Não há problema Não há problema Com o contrato Do Max Ou o que é Eu quero dizer Para mim É que é um baralho De cartas a cair E se nós pensarmos Adrian Newey Jonathan Wheatley E Dan Fellows Foram Os grandes Que entraram E o Rob Marshall Entraram Em 2016 E transformaram Esta equipa Portanto Já notou lá Esses quatro elementos E o Prodrome Que já tinha ido Para a McLaren Em 2017 Também já tinha Já tinha ido Agora Aquilo que eu acho Eu fui ver Algumas Entrevistas Do Waché E fui ver As mídias franceses Porque normalmente Este pessoal Estica-se um bocadinho Mais quando está A falar da própria língua E aquilo varia Entre Vou ter muitas saudades Dele Tenho muita pena Que o Adrian Se vai embora À parte em que Não Ele era aquela pessoa Um bocado chata Que nos via bater No ombro E dizia Já olharam para isto Já olharam para aquilo Não sei o quê E o Waché É muito importante Ele não diz 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 Exatamente E aquele que eu fico A sensação É aquele tipo Que trabalha bem Com o chefe E depois quer O lugar do chefe O género Olha Está aqui Não Eu vi A entrevista De Waché Ou a conferência De empresa De Waché Em que ele falou disso E o que ele disse É que o Nui Era o tipo Com que eles iam ter Contenho E que os avisava Quando estavam A fazer alguma coisa Mal E que ia ter Saudades Mas é a minha sensação Ele não vê O lugar do Nui O lugar já era dele Ele não mudou de lugar É a sensação Com que eu fiquei Foi Ele depois começou A desvalorizar Essa importância Do Adrian Nui Ele e o resto da equipa Mas Há claramente Uma quebra de performance A partir de ali Sim, mas É o que eu quero dizer Só isto Eu já deixo o livro Como eu também Do Adrian Nui E a biografia dele E ele fez A tese No final do curso Era sobre o efeito Sol em carros Portanto O input dele É super importante Neste tipo de situações Porque é uma coisa Que não aprendeu Há uma ilusia de anos Tanto que O impacto Do Adrian Nui Está também No facto de A Red Bull Foi a primeira equipe A acabar com o bouncing Já para não falar Também Nessa entrevista Acho que nem teve Sim, já tinha Foi logo a primeira A acabar com o bouncing Não, eu acho que nem teve Não falou com ele Não teve sequer Eu não me lembro Da Red Bull Se queixar De balcão Exato Eles bateu muito Eu lembro De qualquer coisa Mas não bateu Sim E É inegável O impacto Que a saída Destas pessoas Foram consideradas Os mágicos Que viraram a equipa Já não estarem lá Obviamente Tem impacto na equipa O que é que eu acho Sobre a Red Bull Desta época Acho que começaram Logo com o conceito errado Porque começaram Com aquela arrogância De género Vamos aqui buscar Um bocadinho O conceito destes Quase zero pods Para passar Um atestado De incompetência Aos outros todos E depois entalaram-se Mas pronto Mas isso é O espírito da equipa Liderada pelo Christian Que este fim de semana Também já esteve aí Em grande Porque agora Já foi elevado outra vez E não sei o que Acho que a equipa Está mesmo O que me deu Ó David Desculpa Interromper-te aí Mas eu não concordo Contigo Até porque este carro Ainda é Sabemos-lhe assim Indicações de bolso Do Newly Portanto eu acho Que foi mais O Newly Diz-diz Desculpa Eu fiquei sem te ouvir Porque essa desculpa Começou a cortar Este carro Ainda é filho Do Newly Chamemos-lhe assim Portanto eu acho Que foi mais Ele A querer mostrar Que eu Com a visão De ele Há noções Contraditórias Se eu ouvi-se Já ouvi Que houve coisas De nós não podemos Fazer isto Mas já foi Depois nos Packs da Pegreida Não no desenvolvimento Do carro Deste carro É assim O que eu ouvi foi Que ele tinha sido Chamado para apresentação Não tendo arriscado Nada em relação Ao carro Foi o que eu Me vi Eu não acho Que o problema Aqui seja o carro Ou o conceito Do carro Acho que isto é um sintoma De outro problema E o problema É que as pessoas Que poderiam Pôr isto a funcionar E que poderiam Desenvolver o carro No sentido correto E que poderiam Encontrar as soluções Porque estamos a falar De coisas marginais Quase tudo isto Na fórmula 1 É marginal É um milímetro Para aqui Um milímetro Para lá Um milímetro Para mais Um milímetro Para menos Um milímetro Para cima Um milímetro Para baixo E a coisa Deixa de funcionar Não bem E tu com a Degradação Ou a deterioração Dos recursos humanos Da equipa E o impacto Que isto tem Dentro da equipa Nas dinâmicas E também Na moral Da própria equipa Para trabalhar Afincadamente A desenvolver as coisas Depois também Resulta nisto Quer dizer Se calhar Se nada Nada do que aconteceu Tivesse acontecido E nomeadamente O problema Orders Que não foi elevado Outra vez Foi reconfirmada A decisão inicial Do investigador Privado Contratado Pela Red Bull Por outro Investigador privado Contratado Pela Red Bull E isto agora Vai continuar Nos tribunais civis No Reino Unido Se tudo Nada disto Tivesse acontecido E tivessem lá Todos a funcionar Como estavam A funcionar Eles foram Trocar E tiveram De reconstruir O fundo do Max É um fundo Reconstruído Da primeira versão Do carro Mas usam Realmente as melhores Que o Guilherme Porque passou Na inspeção Coisas Tens uma coisa Simples Pelo menos Na parte Da engenharia Ou Na parte Por exemplo Do New XI A Red Bull É a equipa Neste momento A Fórmula 1 Que tem o túnel De vento Mais antigo Não quer dizer Que trabalhe mal Que tenha problemas De correlação Mas há coisas Que se vêem No túnel De vento Que se calhar Um Newey percebe Com o túnel De vento Com aquela idade Com aquela tecnologia Com aquelas características Que os outros Não percebiam É tão simples Quanto isto Está lá há 16 anos E sabe E os outros Não sabem Aliás Ele trabalhou Com túneis De vento Similares Quase toda a carreira E portanto Ele sabe Otimizar o túnel De vento Sabe corrigir Compensar As falhas Exatamente Depois um gajo Que não tem essa experiência A trabalhar com o túnel De vento E os resultados São diversos Exatamente E não quer dizer Que seja Muito melhor Tecnicamente É porque Conhece As características Daquilo Sabe o caminho Exatamente Sabe o caminho É como aquela A anedota do gajo Que caiu no braço E o outro Para ajudar Salta para dentro Do braço E foi tudo Muito espantado E o gajo Diz Eu saltei Porque eu sei Como é que se sai E portanto Vou-te mostrar O estagiário Diz que é o Red Bull Roast Time É um roast Meio O Pedro Cachapuz Diz Vamos à novela O SR Diz Lembra-se Quando a Red Bull Começava à sexta-feira Com problemas E no sábado Milagrosamente Aparecia com soluções Desde que o Nui Saiu Deixou de acontecer Luís Tiago Martins O Red Bull Não está mais lento Relativamente ao ano passado Este fim de semana Foi mais rápido 0,5 segundos Do que o ano passado O problema é que o Maclar Melhorou 1,5 segundos Sim, mas isso é o que eu digo repetidamente O Red Bull Não está pior Os outros é que são melhores E mete um bocado De confusão Aquela análise Que muitas vezes faz De que a Red Bull Perdeu competitividade Não, a Red Bull Não perdeu competitividade As outras Ganharam competitividade Face à Red Bull A Red Bull Continua com Aliás Isto faz lembrar Um bocadinho A choradeira Da Mercedes Em 2022 A Mercedes Em 2022 Deixou de ganhar Corridas Mas continuava A ir ao pódio Não tinha um Cangalho Teve duas ou três Corridas E aquilo não funcionou Muito bem Mas durante o ano Irregularmente ao pódio Até ganhou uma E a Red Bull Está nessa situação Agora Tem um carro Que é competitivo Na mesma Só que tem outras equipas Que têm carros mais competitivos Agora ele está com eles E portanto Eles não conseguem Apreciar essa diferença Agora Pabllo Santos De uma questão indireta Da Red Bull Ontem o Nuno Pins Estava descontraído E confessou Que a Aston Já está a olhar Para 2025 Será que está ligada À quebra Da Red Bull E a fuga De gol de servos Não É que A Aston A Williams A Aas A Alfa Romeo Essa então Está a trabalhar Para 2025 Desde Março Todas as equipas Que não estão a lutar Para objetivos Concretos Já apontam Baterias Ao carro Do 2025 Que é uma evolução Do carro De este ano E portanto Eles vão gastar As horas Do Nel 20 De CFT Que têm A zão A ver Esse carro Porque este ano Está feito Já sabem Mais leve O lugar Podes ver Aqui Algum esforço Pontual De uma equipa Desde na luta Para ser a sétima Em vez da oitava Mas estas equipas Já estão mais Focadas no carro No próximo ano Este ano Já viram Que não vai para mais Porque é que Aston Martin Por exemplo Poderia estar investindo Num carro De 2024 Quando não vai sair Do quinto lugar No campeão Em termos racionais Não faz sentido Obviamente Em termos emocionais E competitivo Faz Porque Era bonito Voltarem a lutar Já a propósito E tudo mais Mas isso Poderá ser Um efeito secundário Do desenvolvimento Do carro No próximo ano Eles podem começar A introduzir coisas No carro De este ano Que já foram pensadas Para o carro 2025 Para testarem E que funcionem E isso lhes dá Alguma vantagem Mas não é a prioridade A fuga de cérebro Seja da Red Bull Seja da Ferrari Seja de onde for Só terá efeitos A partir de meados De 2025 Que é quando eles Começam a trabalhar E a ter impacto Nas coisas A sério Até lá Não acontece O Fabio Santos Pergunta quem quer ir Ou estar na Red Bull Atualmente Muita gente Muita gente Isto é como os grandes No futebol Podem estar Na pior situação Impossível imaginar Há sempre gente Que quer ir para lá Porque são grandes A Red Bull É uma equipa grande Na Fórmula 1 É uma equipa Que é campeã Do mundo em título Que tem muitos recursos E qualquer engenheiro Que queira Subir na carreira E ter uma oportunidade Diferente na carreira Vai querer ir Para uma equipa desta Se gostavam mais Ter ido Há um ano atrás Sim Mas não vão deixar De querer ir Agora Os nomes de topo Que querem ganhar A campeonato E já estão Em outro patamar Esses certamente Olharão para outras equipas Mas esta fórmula Só tem 10 equipas E de topo Há 5 Em termos de recursos Não há mais E se essas Começam a ficar fechadas Eles vão para Nova Evaga Portanto Se a Red Bull Tiver vagas E se quiser contratar Eles vão Não vão ficar Quer dizer O chefe da aerodinâmica Da AS Não vai ficar na AS Porque não quer ir Para a Red Bull Por causa da situação Não Se a Red Bull Fica o convite Ele vai Não é assim Tão negativo A coisa O SR diz Que o Jordan Aposta que o Max Vai para a Mercedes Em 2026 Parabéns ao Jordan O Jordan também Como diz o Fábio Santos Atira para todo lado Como eu jogo O Euro Milhões Às vezes O carro comete Às vezes O carro com mal O SR Diz que não foi só A tese do curso Do Newey Que ele preparou-se Para estas regras Com o Valkyrie Da Aston Martin Basicamente Testou conceitos Para o carro Fórmula 1 Quando estava a trabalhar No desenvolvimento Do Aston Martin Do Valkyrie E o Francisco O Warner Diz que o Nui Não fazia falta nenhuma Eu nunca ouvi o Warner Dizer isso O que eu ouvi o Warner Dizer Foi que A influência do Nui Já não era tão grande Como tinha sido Em outros tempos E disse isto Em dezembro Do ano passado E parece que Foi uma das coisas Que irritou O Nui E a família De Nui E que também Propiciou Que as coisas Se enrolassem Como se desenrolaram Nos meses seguintes Sérgio Estás com o cara Quem quer dizer alguma coisa? Não, não Estava Estava só Não tenho boa apócrifas Estava a ouvir Este teu comentário E a pensar Que há para mim De facto Ele ter dito isso E ter irritado a família Meio caminho andado Para as coisas Te escambarem Pá, eu sei A coisa que já percebi Na vida É que Se alguém Te derreter De alto a baixo Profissionalmente Pessoalmente Por qualquer razão Tu és capaz De perdoar A tua família Não perdoa Fecha É E portanto Isto O Warner Levou uma cruz Da família No Nui No dia em que disse isto O Warner Até podia perdoar Mas o resto da família Já não vai à bola Para o Warner Não é que lhe paguem Já percebemos também Que a senhora Nui Tem um excelente sentido De humor Portanto Uma coisa Vai correr bem Exatamente Mas há uma coisa Que era acrescentada Também do Red Bull Que não tínhamos falado Não, nada Isto hoje Isto hoje vai acabar cedo Só uma coisa Em relação ao desempenho Da Red Bull Que também é importante Este ano E penso que a partir de agora É quando Eles já estão separados E já Mas é quando Não há mesmo Mais updates Da Honda Para a Red Bull Portanto Enquanto as outras marcas Ainda têm Os de performance A Red Bull acabou Portanto este é um motor Que se fica até 2025 Até o final de 2025 Sim A não ser que apareça Alguma falha muito grande Por exemplo Segurança Sem segurança Ou de fiabilidade Eu não sei o que é que aconteceu Ao quarto motor do Max Ainda não andei a ler isso Mas a não ser que se revele Algum problema estrutural grande Não há mais nada Para tirar daquele motor Por parte da Honda Muito bem Paz, tens a irritação? É pá, tenho Tenho É uma coisa leve de minha Mas tenho Então já lá vamos Irritações Do Vasco Então diz lá Partilha connosco A tua irritação Ah pá, eu sei que isto é Que é algo Que eu já nem devia trazer Estas coisas para aqui Mas Eu não consigo resistir Vocês sabem que Eu já falei um bocadinho Do Jorge Russell Que é uma personagem Que não aprecio Enquanto pessoa Como 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 piloto Acho que ele tem talento Como é óbvio E não consigo perceber A proteção Que os médias Continuam Os mídias ingleses Continuam Ou Puxar para cima Que fazem Paz, eu sei que não devo Fazer isto O médico já disse Que não vale a pena Mas Eu vou ler Os rankings Do The Race E vejo O Russell Em oitavo E o Hamilton Em décimo primeiro O Hamilton fez uma corrida Em que veio de trás Penalizado E acabou em oitavo O Russell Parte quarto E acaba em sétimo Desculpa lá Eu não consigo perceber A lógica disto Não consigo perceber E acho que É É de tal maneira Desajustado Da realidade Que Era aquilo Um bocadinho Que vocês diziam É claro que o The Race É um site inglês E é virado para o público Inglês Mas não é Não é só Eu acho que estas coisas Já transcendem O facto de ser inglês Ou não É mesmo É claro que o Norris É considerado Está no top 3 Mas mesmo assim Está em segundo lugar Para eles O Leclerc Fez uma corrida melhor É verdade Que fez uma extraordinária Corrida Mas pronto Eu acho que Tem que bloquear Mesmo o The Race De ler aquilo Para ver Se não me irrito tanto E depois Eu sei que já falamos disto Mas Eu tenho E isto aqui Não é uma irritação É mais uma questão De empatia Eu tenho muita pena Do Logan Sars De toda a forma Como ele foi tratado E acho que Já disseste isso O que lhe fizeram É indecente E E acho que a Fórmula 1 Devia aprender com isto Vocês estavam a dizer Há um bocadinho Que isto Se vai continuar a acontecer A Red Bull É que começou com isto Com esta forma De tratar os pilotos E parece que se contagia E isso Eu acho que devemos olhar Para isso É como não tratar Os pilotos É claro que isto A Fórmula 1 é cruel E muitas vezes injusta Mas isto Isto Mais uma vez Não é um bom exemplo Tu há um bocado Dizias isso Salviano Não é um bom exemplo E isso é uma coisa Que quando vi a notícia Confesso que me irritou Profundamente E até vos digo Fiquei com um sentimento Não fico Eu tenho poucas coisas Que Ultimamente Me Me têm Motivado Às vezes A ver a Fórmula 1 Mas gosto de ver Apesar de tudo E quando vi esta notícia Pensei Epá Porra Mas porquê que estes gajos Estão outra vez A fazer estas coisas E fiquei com um bocadinho Menos de vontade De ver a Fórmula 1 Mas pronto Adiante O Vitor Fiel Diz que os médios Inglês estão a levar Ao colinho O George Russell Incrimento Do Lando Norris E o SCR Diz que depois Do que o Val Se fazia ao Votas Não devia ser Surpresa nenhuma Sim Mas aí havia a história De que podia Estava a receber Uma instrução Do Toto Não é E portanto Tinha que Executar Só uma nota Vasco Em relação ao que Disseste Do Sargent Eu concordo Em pleno E Falou-se várias vezes No podcast Ao longo Especialmente deste ano As coisas que foram Acontecendo E que é indecente Depois a parte Da gestão Eu íamos E se o Vols É ou não Um bom time principal É algo que Se calhar mais cedo Que o que pensamos Vamos perceber A questão é Se ele agora Ser substituído Não é surpresa nenhuma A surpresa é Se calhar Não ter sido antes Ou terem-lhe Renovado o contrato Claramente Não existiam Indicações Para ele Renovar A não ser o dinheiro Já tivemos Pilates pagantes Que eram Autênticas Nodas Portanto Quer dizer Não Agora E depois existe Não Mas continua Continua Era Era Muito Por isso Contra os rankings Da The Race Ou qualquer ranking De pilotos É Como se dizia Dos testes Da secundária A tira solar Os que irem em cima Da cama é positivo Os que forem Para a chão É negativo Portanto Não vale a pena Eu não sei O que vocês estão a falar Que eu já bloqueei Os horários Há muito tempo Se calhar Fazes bem Sim Carpet Band Eu não tenho Nenhuma irritação Esta semana Se calhar Porque deixei Ler coisas De Fórmula Estava a passar Assim um bocadinho Ao lado Ainda estou Em registro de férias Portanto Não Esta semana Não tenho Nenhuma irritação David Tens alguma coisa? Não Só as notícias Do terramoto Parecia o apocalipse Em Lisboa Mas não é Olha Isso foi uma coisa Que me irritou Foi o terramoto Para já Porque não acordei com ele Toda a gente Acordou com o bocadinho Do terramoto de terra Eu não acordo Pronto Eu também não acordei com ele E já estava acordado Quando aconteceu Mas aquilo Não estava a dizer Era cá Mas estava a ver aí Mas isso também Não parece Seja Condição Sine qua non Para fazer parte Da experiência coletiva Do lir E ilusão Eu não acordei E só vi ao fim do dia O que tinha acontecido Portanto Mas fiquem contentes Porque a minha previsão De que Os experts Em sismologia Viriam todos à tona Nas horas seguintes E aqui está Ainda hoje Como ficou Tirando os dois Gastão mesmo Expertista Estou a falar do resto Espera Portanto E agora vamos todos Reconstruir casas E melhorar condições De construção E até vai haver Uma app Em Lisboa Que é para verem Se os parênteses Estão como Em condições Estou curioso Para que a app Vai ser desenvolvida Vai ser com base Que nos planos Estão na câmera O Pedro Cajapus Diz que o mal Dos terrâmetros É que não avisam E que não diz mal Não avisam Quando estás atento Porque tem um pré-aviso Não é muito grande Mas tem Muito bem Vamos ao Grande Prêmio de Itália Certo? Aquele momento fantástico Que nós chamamos aqui De momento Zandinga Ora, como de costume A vossa televisão O que é que vai acontecer Este fim de semana E depois a vossa book prediction Quem é que é começar? São voluntários Eu posso começar Então vai ser Ferrari Vai ter a pole position 1-2 O Sainz vai ganhar a corrida O Leclerc vai ficar em segundo E em terceiro Vai ficar O Norris Isso é do bold prediction Ou a antevisão? Não Isto é São as previsões Isto é mesmo A antevisão Já vai começar Ou pela bold Não, não, não A bold prediction É o qual a pinta Vai pontuar Pronto Que é para ser Uma Exatamente igual Ao dever Pronto E depois o David Passa-se E depois diz Que ainda vai acabar Mas que o gajo Fez o oitavo lugar Com o Mercedes Oitavo lugar Com o Williams Não, não Devia ter feito primeiro Que é isto Não, não Mas espera Atenção Deixa-me só acabar A minha Só rematar com uma coisa Ele vai pontuar Na primeira corrida Com o Williams E para o ano Vai Para a Minardi Vocês vão ver Ouviram aqui primeiro O Marco vai logo Pescá-lo Pronto Vai ser um Debris Parte 2 Sem dúvida Com uma diferença Que se calhar Este é melhor Que o Debris Ok Muito bom Eu tenho Muita dificuldade Em fazer uma antevisão De resultados O Macquarie Por isso mesmo É que a Ferrari É à frente Pronto Pronto Então eu vou pôr Mas eu por norma A Ferrari Nestes grandes prémios E nos últimos anos É para ponho mais A Ferrari A fazer o barbecue Do que à frente Mas Está bem Eu ponho Uma Macquarie Na frente A Red Bull Em segundo E a Ferrari Em terceiro Acho que Depois Ali a Mercedes É capaz de andar Outra vez perdida Num circuito De alta velocidade Então se tiver Calor Pior um pouco Para a Bold Prediction Não sei Acho que A Sauber Pontua Estou a ir Ao Sauber Pontuar Este A Sauber Pontuar É recorrente Aqui E acho que Vocês estão a fazer Gings à equipa E jogares No ponto 1 É a minha Bold Prediction Enquanto Não dizerem Aqui Que não é Bold Prediction A Sauber Pontuar A Sauber Não Pontua Então que Os dois A Sacavam nos pontos Pronto Faço assim Muito bem David Pronto O David Decidiu Isto é A Bold Prediction Era Ia-se embora Eu acho que Eu estava com Problemas de neto Então faço A minha Antivisão Red Bull E Ferrari Na frente A McLaren Atrás Dessas duas Temos a vir de volta E Isto não está Não Mas agora Tu vai fazer A minha Já vais fazer Tu Que a gente Cortou Para ti E portanto Red Bull E Ferrari Na frente A McLaren Atrás Mercedes Perto Da McLaren E depois Chegar Para trás Talvez A as Sim Seja a melhor Do resto Tem um carro Que é bastante Rápido E Pode fazer A diferença Aqui Bold Prediction Ganho o Pérez Fogo David Agora é a tua vez Bem Eu não vi A maior parte Das vossas Bold Porque isto Não sei Que é que se Passa hoje Se calhar Foi do terramoto E isto Fica tudo Meio avariado Para mim Bold McLaren Fora do Pódio E Acaba-se aquela Haio toda De honor E ser Cancão Do mundo E a segunda Por acaso O Sérgio Isso eu ouvi Da Steak Também era Uma das minhas Hipóteses A segunda O Paula Pinto Bate O álbum Na corrida Ok Acabando os dois Acabando os dois Ah Eu pensei que era Batia no álbum Na corrida Não Bate Na corrida Pura e Duro Fica à frente O Álvaro Tipo logo na primeira chicane Atenção que há modificações Na pista Há modificação na primeira chicane Na variante Ascari Também A variante Ascari Parece-me bastante mais fácil Agora Depois Nessas alterações Eles tiraram Os corretores altos Puseram daqueles corretores Os planos Portanto eles vão poder A separar A série ali E a primeira chicane Está mais aberta Portanto tem mais espaço Não vamos ter aquele Rafa Menta-nos A vitória Tem um bocadinho mais de espaço De manobra ali Na entrada Para a chicane E reasfaltaram a pista Portanto O grip vai aumentando À medida que o fim de semana Passa na aderência À medida que vão rodando Os carros E vai provocar Se calhar Mais desgaste de pneus E a temperatura da pista Porque é asfalto preto Como eles chamam Eu tive a ler isso Foi já tarde Que a Pirelli estima Que aquilo vai absorver Muito mais calor Do que nos anos anteriores E portanto A temperatura da pista Poderá estar acima De 50 graus A da corrida Porque está previsto Temperaturas na casa Dos 30 e poucos graus Todo fim de semana O Pedro Cachapu Está aqui a dizer Que o pré-aviso É maior Para quem está mais longe E a malta de sinos Não teve hipótese É verdade Sim senhora Mas a malta de sinos Estava a dormir Portanto Nem do por ela O Pedro Cachapu Diz que agora Os números doeram melhores Vasco Faz favor O Rui Tavares Aposta no Norris Sainz e Luiz Para o pódio Portanto Rui Tavares Norris Sainz e Luiz No pódio Luiz Tiago Martins Bolo de perdida Mas a clara Na questão das corridas Está a fazer este ano É o Norris Dar-doa ao Piastro Para olhar para o position E o Pedro Cachapu Diz que agora É tudo com o terramoto Até a dívida nacional Aumentou com o terramoto Depois aumentou A quantidade de dinheiro Que a malta gastou Em telecomunicações Necessariamente Tudo tem um custo Muito bem Mas há uma coisa Queiram falar Para me que está além Não Espero Espero que É uma pista Que eu gosto muito É das minhas preferidas Espero que Ao contrário De 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 Zandvoort Que deu-me Uma boa corrida Um bocadinho mais interessante Ultimamente Temos dado Precissões Pois está Ah Aumentaram a zona DRS É verdade Na reta da meta Aumentaram em mais 103 metros Porque chegaram à conclusão Que como os carros Usam asas traseiras De baixa carga aerodinâmica Não são tão eficazes No que o DRS Depois Então assim aumentaram Mais 100 metros De DRS Para eles terem mais oportunidade De por passar No fim da reta Eu acho que já estamos A chegar à altura Em que Pô, não DRS Em todo lado Olha Se é para as desgraças É para as desgraças DRS em todo lado Até nas curvas Eles é que depois Decidem-se fazer Usa ou não Não percebo Acho que Acho que é bom Assim Sim O objetivo é esse Mas é um sistema Diferente Apesar de tudo E depende mais Do piloto Que propriamente Todas as coisas Mas eu Não sei Cada vez Faz-me ultrapassar A DRS Sinto que morre Um panda bebê Em algum lado O gajo Está-se ultrapassando Não tem hipótese nenhuma É ridículo Olha para a Vicente É que tem razão Ou tirar do DRS Andamos a dizer isso Há cinco anos Está bem Com a sua porra Não é preciso A DRS Para nada Deixa andar Quando a DRS Há corridas checas Na mesma É para acabar Com a conversa Ah mas terámos a DRS Na ultrapassar E depois é mais certíssimo Ou o DRS Há ultrapassar E a mocha diz Na mesma Mas há mais talento É mais Talvez Está pior agora Que o DNS Não aqueles comboios Não pá Já batimos no segno E está na hora De acabar Ficamos pelas duas horas Hoje Isto eu acho que vai ser Como vai começar a ser A duração ideal Do podcast Vou ser sincero Concordo Para conseguir Coordenar com o trabalho E com a vida familiar E com outros a fazer Duas horas Acho que é um número ideal Não quer dizer que Aqui e ali Não vamos às 3 ou 4 horas Quando for o caso disso Mas assim Quando anda a calminha Há coisa E não houver Grande controvérsia E polêmica Para nos chatearmos E pagarmos todos uns Com os outros Duas horas Acho que é uma dose ideal Se nenhum piloto Se encavalitar No eu ou do outro Pai Deixa ninguém Se a leis Venha disso Deixa ninguém Se a leis Não era esse o objetivo Até porque Esse incidente Em particular É daquelas coisas Que está para discutirmos Todos e todos Temos um jogador O que quer dizer Que a culpa Era dos dois Mas pronto Mas dizer isso Também é polémico Ou de nenhum Ou de nenhum Sim Porque se é dos dois Não é nenhum Ora Muito bem Está feito por hoje Muito obrigado Vasco Muito obrigado Sérgio Muito obrigado David O Biju Infelizmente Não se pôde juntar a nós Porque o regresso A casa Atrasou-se E portanto Já me prometeu Que para a semana Ele virá E vos mando A cumprimentos A todos vocês Que estão aqui no painel E a quem nos está A vendo direto E quem nos vai ouvindo Diferido Nós voltamos Com o VFF Um debrief Segunda-feira Salve o erro Com a análise Da Grande Prêmio de Itália Estejam atentos Porque vamos ter uma novidade No dia Saberão Nós voltamos Como vamos falar Na quarta-feira Às 21 horas Portanto Ao Continental Ao menos Uma hora nos Açúdas E Portanto Há de sair episódios Dos outros podcasts Também Ainda estamos todos A registro de férias E Agendas não é fácil A coordenar Porque há sempre Malta que está aí de férias E malta que está a chegar de férias Os que estão a chegar de férias E eles estão Deixosos Porque regressaram de férias Os que estão aí de férias Não querem saber Bom de férias Portanto Lá para setembro Acertamos E começamos a ter outra vez A cadência normal Dos vários podcasts Mas pronto Sei que está a ser gravado Em paralelo O de NASCAR O de NASCAR Esta semana sai Vamos ver se sai O de Wrestling também Mas nós voltamos então Quarta-feira 21 horas Portugal Continental Menos de uma hora nos Açores Obrigado Às nossas E aos nossos patronos Para o apoio que dão Se já sabem Visitem Patreon.com Arrbff1 Escolham uma das categorias De apoio Juntem-se à nossa tribo Dos motores E podem fazê-lo também Aqui no Youtube Para os membros do canal Até lá Beijinhos e abraços Boas corridas E até breve Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto